Agora, está a gravar. Pronto, Jorge, eu passo a palavra a ti e tu passas a palavra ao Alberto. Câmbio. Esta sociedade é um espetáculo. A separação consumada. Tese 16. O espetáculo espelha a dominação econômica. O espetáculo tem o poder que tem, porque a economia já nos tem totalmente subjugados. Nada mais é do que a economia se desenvolvendo por si. É o reflexo fiel da produção das coisas. É a objetificação distorcida de quem produz. Tese 17. O espetáculo faz da aparência realidade. O espetáculo faz com que a realidade apareça naquilo que ela não é, sendo diretamente dependente força social. E por ela moldada, hoje, toda a realidade individual se tornou social. Mas como chegamos a este estado? 1. Na sua primeira fase, a dominação econômica trouxe uma evidente degradação do ser para o ter. O grifo de Marx, o capital. Aqui, a satisfação humana não mais se equiparava ao que essa pessoa era, mas àquilo que ela possuía. 2. Já na fase atual, se assiste a uma mudança generalizada do ter para o parecer. Aqui, onde a vida social está totalmente tomada pelo acúmulo de bens, todo o ter deve agora extrair o seu prestígio imediato e seu propósito último das aparências. Bem, Anjas, Alberto, bem Anjas, bem Anjas, foi bem legal, está-te a ouvir. Se vocês tiverem comentários, por favor, estas foram as duas teses que nós lemos no último encontro. Daí temos estado a lê-las. Então, algum comentário? Eu tenho um pequeno comentário, mas o meu comentário não é propriamente ligado a elas, mas, pronto, também acho que é interessante. Dou-lhe uma. Eu só acrescentaria ali no início que não é necessariamente que a economia comece a subsistir por si, apesar de sê-la, mas é que ela se mistifica dentro da lógica que foi delineada no resumo também. Ela passa a se estratificar na aparência como regulação dos processos concretos. Então, espera aí, já agora, deixa-me perguntar, Alberto. Portanto, tu estás a discordar do Duborno quando ele diz que o espetáculo nada mais é do que a economia se desenvolvendo por si. Tu estás dizendo, não é bem isso? Não, não estou discordando, não. Ok. Estou dizendo que talvez tenha um desenvolvimento aqui, na minha percepção, que esse processo econômico, ele, esse desenvolvendo-se por si, na verdade, ele tem esse aspecto dessa mistificação acentuada, que também é algo que aparece em Marx e outros autores também, que é o processo de mistificação da economia como algo subsistente, que é o que ele está dizendo aqui, mas que tem esse processo de, no todo do resumo, nesse contexto aqui, inclusive também no livro por inteiro, tem a questão da mistificação da economia em sentido totalizante, que tenta se abarcar como algo total, como algo independente, no sentido do espetáculo mesmo, no sentido que a economia se desenvolve como se ela fosse subsistente por si, apesar de não sê-lo, mas isso faz parte do espetáculo, é desenvolver a aparência de subsistência mediante uma certa hierarquização da prática, e acaba se tornando uma prática subsistente. É só isso, é só uma créscima, não sei se é muito tautológico fazer isso, ironicamente falando, mas é o que eu gostaria de acrescetar no momento. Olha, Alberto, mas agora Jorge, deixa só aqui botar, porque como eu ia botando aí no bate-papo, só mesmo para, olha, já agora aproveitava bem, eu tenho aqui um montão de coisas, para não deixar escapar nada. No grupo, para o grupo e para quem nos estiver a escutar depois, nós estamos de fato a tentar encontrar a máquina, como é que a máquina funciona, esta engenharia reversa, que é um conceito do Jorge, vale a pena notar, foi o Jorge que o concebeu, que o criou, e nesta perspectiva metodológica, nós quando estamos olhando para uma coisa a funcionar, a gente tenta, tenta, pelo menos, só ver a coisa a funcionar. Isto metodologicamente tem a vantagem de, uma vez que o tema é complicado, uma vez que o tema é, eu vou-lhe chamar pegajoso, ele é pegajoso porque é fácil ter opiniões, nós nos podemos deixar levar por isso, e acabamos por passarem tangentes, tangentes que têm a ver com o conteúdo, e não tanto com o funcionamento da máquina. Então, o meu pedido para toda a gente, no tanto que pudermos, a gente se focar no funcionamento da máquina, tanto quanto conseguirem. Pronto, pelo menos isso. E agora para o Alberto, Alberto, eu botei no bate-papo, que fui botando do que te foste dizendo, eu achei muito legal, é legal mesmo, porque destaco, passando a palavra ao Jorge, eu destaco isso, que de fato a economia se apresenta como se a economia fosse tudo. É um pouco como a política, a política também gosta muito de fazer isso, eu gosto quando a política diz que eu tenho de ser político. Porquê? Porque a política é tudo. Porque a política, eu quero ou não, eu estou a viver dentro de uma sociedade política, logo eu tenho de ser político, e eu não tenho escolha. Então, eu vou passar, eu pego nisso, porque isso me incomoda muitíssimo, e o Alberto apontou bem isso, a economia apresenta-se como sendo, tipo, tudo é economia, pronto, agora a gente tem que aceitar, é tipo, como respirar, claro que não é, mas a gente acaba por tomar como se fosse, Alberto, se eu fui justo contigo, legal, se não foi, corrijo, e eu passo a palavra ao Jorge. Gabriel. Mas eu acho que é isso que tem Marx mesmo, que a economia abarca tudo, e todos os processos sociais e etc., que são todos frutos dessa relação entre as pessoas, entre as classes, eu acho que isso é bem Marx, só que é engraçado, porque vocês viram o texto que eu coloquei lá de Hannah Arendt, lá no Messenger, no Telegram, e engraçado, porque parece que ela se desvia de Marx ali, não, ela se desvia de Marx, com certeza, mas a, mas a, me parece que o que ela diz, está muito, tem muito a ver com o que o Debor diz aqui, porque não, a coisa do valor, o valor é o que, ele é construído a partir das relações, dentro da sociedade, dentro de uma sociedade, e ela aponta isso em Marx, que Marx ficava muito, tentava descobrir onde é que está o valor das coisas, o valor tem trabalho ali, tem o valor de uso, isso em Marx, ela aponta que as coisas têm valor, não é porque tem um valor intrínseco, mas o valor surge a partir das trocas dentro, das trocas até subjetivas dentro da sociedade, então eu acho que, eu acho que, que ela, Debor e ela se aproximam aqui, e eu acho que isso é quase uma crítica, a Marx aqui em Debor, não é, não é algo que, nada tem um valor intrínseco, tudo tem um valor, que finalmente é a aparência, a aparência, no sentido de que a aparência, é aquilo que eu troco com os outros da minha sociedade, é o valor que a gente dá, ao que a gente vê, ao que a gente experimenta, entendo o que eu quero dizer, aí eu acho que é engraçado, porque me parece que Debor está se afastando um pouquinho de Marx, aqui, então nem entendo, não sei se é verdade. Jorge, deixa eu, eu não vou te interromper, eu quero dizer, sim, quando o pessoal começa a dizer, eu penso que há uma tendência para, as pessoas pegam em palavras grandes e depois dizem, isto não passa de, que é para botar o cara dentro da caixa, para ficar fechado, e eu digo, não, na minha opinião não, o Debor está indo depois, o Debor já está vendo o que o Marco, que o Marco não conseguia ver. Pois é isso. Massa. Isso, isso. Como há a Arante, que estás a dizer, a ideia do valor, vamos dizer, se a gente até com isso, a gente pode ser super legais com o Marco, se o Marco é um cara que está a ver, tanto quanto o Marco se pode ver, mas ele não pode ver o futuro, e nós estamos a ver o futuro que o Marco não viu, mas nós estamos a ver, o futuro que nós temos, foi um futuro que, não é, surgiu daquilo que o Marco viu. Então, não é massa isso, estou legal, desculpa, passo a palavra a ti. Não, não sei se você notou também, que você andou lendo, sou sûr, você sabe que tem o valor, o valor das palavras, dentro de um idioma. Então, o valor, ele não, nenhuma palavra tem o valor em si, porque para o estruturalismo, uma palavra não, o significado de uma palavra não está na realidade. Então, o valor existe enquanto uso da palavra, enquanto troca, enquanto pontos de vista impregnados na palavra, etc. E a mesma coisa naquele texto que eu coloquei, ele é muito quase estruturalista, aquele texto, porque justamente o valor está, é algo que é compartilhado, finalmente, é algo que é construído socialmente, entende o que eu quero dizer? E eu acho que aqui, e é justamente, claro, mais uma vez, é uma crítica ao capitalismo, porque o capitalismo entendeu que, uma maneira geral, entendeu que o que importa é a aparência das coisas. E você, quando vende algo, você não vende pelo que a coisa é, mas pelo que a coisa pode parecer, daí toda a publicidade, daí o travestimento das coisas que você compra, se na verdade você compra um pote de qualquer coisa, você está comprando glifosato, está comprando um monte de emulsifiantes, de espessantes, de escambau e tal, e tem escrito natural ali em cima, e tem uma família, tem não sei o que, tem toda uma série de imagens relacionadas àquilo, e que, entende o que eu quero dizer, vai, agora o Alberto quer falar. Jorge, já agora, bem-haja, bem-haja, estou legal, eu gostei muito, o facto de tu notares que o texto da Arante é bem estruturalista, faz sentido, para mim sim, quando eu vi lá o valor, pensei nisso, pensei, olha, sim, o Sucílio fala de valor, e fala antes toda esta gente, e fala de valor de uma maneira bem legal, porque tem mais a ver com o próprio uso que as coisas têm, muito legal essa tua visão. Jorge, honestamente, e com isso eu passo a palavra ao Alberto, pronto, olha, eu acho que a gente está hoje bem lançado, eu estou a adorar uma coisa sobre o de Borre, que eu quero-lhe atribuir, pode-me tirar tudo, dizem, ah, ele era x, mas eu vou dizer, sim, mas ele sabia escrever, porque o fato é que ele conseguiu fazer, em pouco, o tanto que ele consegue, para mim é surpreendente, como é que ele consegue, tipo, eu chamo isto de escrita de café, o cara diz assim, meus amigos, eu hoje tenho aqui uma nova, e o gajo, ai, vamos lá ver a tua próxima tese, pá, e o pessoal, pum, toda a noite a falarem sobre isso, e os caras vão, ainda depois, para casa, bêbados, ainda vão pensando sobre, a imagem é boa, todo mundo num café, e todo dia lançam lá, todo dia, o cara, a sério, Jorge, Jorge, eu sinto que esta coisa é assim, é uma coisa de amigos, a coisa, por exemplo, a escrita do de Borre, é uma escrita, entendam, eu vou falhar, mas é coletivista, isto é super coletivo, isto é, isto só funciona quando a gente está a fazer isto, que a gente está aqui a fazer, digo eu, Alberto, depois de tudo o que eu disse, pronto, estás agora ferrado, eu sei que não, porque tu és genial, mas, passa a palavra ao Alberto, Cândido. Eu acho que tem um fato importante, que você falou, até antes de a gente começar, antes de a gente começar, ou no início, não lembro, que é a implicação, necessariamente, política, de todos estes movimentos, né, acho interessante, o apontamento que o Jorge fez, sobre o Marx, como, talvez implicado, dentro de um processo de significação, muito marcado pela inserção na época dele, mas aí eu me pergunto, em que momento, que isso não ocorre, dentro da própria fala da Hannah Arendt, dentro da história da filosofia, dentro da história da humanidade, do desenvolvimento, daquilo que se concebe, inicialmente, como epistemologia, dentro da, daquilo que a gente conhece como humanidade, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, dentro da era medieval, né, sempre há implicações políticas, dentro de uma certa, dentro de uma certa, de uma certa produção social, digamos assim, né, Agostinho, por exemplo, na Cidade de Deus, quando ele, quando ele se convence, a se converter, e de certa forma, seguir determinados parâmetros, doutrinas, um pouco, criticando também a época dele, mas, ele subjulga que existe, né, perante a vida que ele tinha anteriormente, que, na Cidade de Deus, por exemplo, ele, ele promove uma, uma determinada, um determinado desenvolvimento da prática imanente ali, né, falando com a minha linguagem, orientada a um, a um bem-estar na Cidade de Deus, e ele faz essa, esse desenvolvimento, essa orientação do bem-viver, dentro do processo na Cidade dos Homens, orientada a uma prática na Cidade de Deus. Isso é necessariamente político, porque a prática subsistente, dentro do contexto do Agostinho, orientada pelas, pelas cargas, desenvolvimento subjetivo, sociais, etc., estão necessariamente implicadas na época dele, e a partir de determinados intuitos, e a partir também de tentar desenvolver, de produzir uma outra realidade vivenciada, dentro daquele determinado contexto. O que é que eu quero dizer com isso, né, dentro do contexto aqui? É que Marx tinha, sim, a vontade de combater uma especificidade econômica muito proveniente, como ele percebia aquele desenvolvimento do capitalismo, mas isso faz parte, na minha percepção, de uma disputa incessante dentro do processo de cultura, né, onde a gente voltaria, inclusive, a determinados momentos que a gente discutiu aqui, ou pelo menos eu trouxe, a questão de conceber, por exemplo, os sofistas como meros retóricos, como se a retórica fosse algo meramente irreal, e na minha percepção, não é, né, predominantemente, porque os sofistas, predominantemente, perceberam que essa capacidade de dominar a arte da retórica, ela é capaz, em certa medida, de produzir realidades, e realidades políticas, e realidades de concepções epistemológicas que orientam, de certa forma, determinadas práticas políticas concretas, e que produzem outras afecções dentro de um sentido amplo. Então, por exemplo, quando o Deleuze Guattari mencionou lá em Antiede, porque existe uma máquina desejante que se acopla nos processos, né, e talvez seria necessário se inserir dentro desse contexto e identificar esses processos, como é que esses processos produzem certos aspectos macro-políticos, eles estão observando que, na verdade, todo tipo de movimento de produção de sentido perante a realidade, inclusive a linguagem, né, que é algo que eles deixam de lado no sentido de dar prioridade justamente por conta desse contexto de significação, né, e aí a gente entra dentro de uma discussão que perpassa até a crítica que o Debo faz ao Hegel no sentido de que há uma negatividade dentro do processo de diferenciação do Hegel que, na verdade, não diferencia tanto assim, que unifica dentro de uma égide intersubjetiva, né, mas que tem seu cunho político. Então, qual é a crítica ao desenvolvimento cultural que não está imbuído de determinados intuitos de uma certa produção de realidade? Essa é a minha questão aqui, né, inclusive quando, já que foi mencionado o Heidegger, né, quando o Heidegger faz investimento contra a técnica, também há uma intencionalidade de investir, de certa forma, contra um certo sentido de objetificação que, na percepção dele, né, vai implicar em como ele percebe o processo de produção do próprio Dasein, que, grosseiramente, poderia ser entendido como essa abertura que ele concebe como algo mais adequado para perceber a existência ovana, né, então, tudo tem esse cunho de uma tentativa, tudo dentro desse contexto que eu estou falando, né, dessas críticas, desses desenvolvimentos, desse se colocar contra uma perspectiva hegemônica, digamos assim, há uma intencionalidade, mesmo que seja não consciente, de se produzir modos de afecções que possam construir, talvez em um sentido totalizante ou não, ou se opondo a esse sentido totalizante, de construir outras formas políticas de relação, digamos assim, né, é só isso que eu queria acrescentar nesse momento. Bem, eu tenho que rir, desculpem, vou já dizer, Alberto, eu gosto quando tu dizes só, eu vou dizer isto para me rir, para me rir, porque não pode ser só, como é que pode ser só, homem? Olha só, eu fui botando aí do bate-papo o tanto que eu consegui pegar e eu, eu apeteço dizer palavrão, eu não vou dizer porque está a ser gravado, mas eu, poxa, caramba, de fato, eu deixo aberto aí agora a nossa assembleia. Fred, eu estou a ouvir o Fred, o Fred quer contribuir? Eu não sei o que vocês estão falando, porque eu estava abrindo. Não, essa foi boa demais, eu estou aqui a achar que isto é, e o Fred diz, eu não sei o que vocês estão falando, parece super interessante, mas eu não estou a conseguir perceber, será, o Fred não entendeu o que a gente estava a falar? Não, eu estava brigando com a máquina, na tela, não sei o que eu estou a falar, é, poxa, Fred. Eu passei um tempão, passei um tempão, redigindo uma mensagem, para quem estava falando, que eu não sei quem era. Wrong tool, wrong tool, Fred, posso lhe dizer, tentar escrever no celular, é tipo, o cara está a ir contra, sei lá, tudo quanto é possível, o cara fazer. Eu nem posso usar os dedos, o celular sabotou, desapareceu, tudo o que eu redigi. Fred, participo da frustração, porque eu, no meu caso, sinto-me muito frustrado, me imagino, poxa. Mas é o Fred. Aí eu fiquei de fora, fiquei de fora da conversa, porque eu estava redigindo, e depois fiquei brigando com a máquina, procurando a mensagem, ela foi extinta. Pois. Fred, eu posso pegar o seu lamento e dizer, Fred, de boa, acontece, a gente é pegado, Fred, entendo bem, porque de fato, isso é a frustração. Isso me acontece todo o tempo. Isso me acontece todo o tempo. Fred. E este momento que eu estou com vocês, me escute, este momento que eu estou com vocês, é muito provavelmente, o último momento de alegria que eu vou ter, nesta vida. Fred, por eu entender isso, deixa eu passar a partilhar a alegria. Eu estou a sentir que isto é um programa de rádio. Estou a sentir, estou a sentir, confesso. E por estar a sentir que é um programa de rádio, imagina as pessoas que estiverem a ouvir. Elas vão de repente a ouvir o Fred. Eu não estou entendendo. Eu sou um ancião, eu não entendo a falar nessa rapidez. Pois, Fred, tenho que lamento, lamento, Fred. Obrigado por lembrar. Estão a ver? O Fred está a ser um bom espelho. Eu, de fato, estou a correr, à velocidade que vou. E o Fred está a lembrar. Ei, eu já não tenho essa velocidade. E, de fato, é assim. Então, bem-haja, Fred. Sério, bem-haja mesmo. Obrigado por lembrar. Fred, bem-haja. Bem-haja é um jeito de agradecer português antigo, é bem-haja. Eu estou a agradecer pelo bem que o Fred não está a dar, não é? Então, bem-haja, Fred, por isso. Legal. Olha, está aqui uma recomendação. Vamos andar mais devagar. Uma mensagem, eu mandei uma mensagem, eu mandei uma mensagem para você. Eu acho que foi, eu não sei em que contexto, se foi no JIT, se foi no Telegram. É sobre os teus, os teus 50 anos. Ah, de fato, eu ainda não tenho 50. Pode ser, eu vou ter, mas eu ainda não tenho. Se eu chegar lá, terei. Eu sei. Eu não disse que você já tem. Sim, 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 Fred. Eu estou feliz. Eu vou, Fred, lembrar. Sim, 14 de setembro eu farei 50 anos. De fato, é assim. Eu não encontro uma mensagem minha sobre, isso? Não tenho, não tenho, Fred. Já fui procurar e eu já verifiquei rapidamente e não tenho. Então, todo o tempo que eu investi com vocês, até agora, ficou perdido, que o JIT detonou. Sim, não tenho mesmo, Fred. Eu até... Eu vou estar calado. Eu vou esquecer que vocês me ouvem ou leem alguma coisa minha. Fred, deixa-me tentar resgatar, como se fosse uma boia. Eu estou a ouvir o Filipe. Eu estou a ouvir o Filipe a um pedaço. Eu já ouvi assim, tipo, um meio que riso dele. Filipe, ajuda-te a nós. Ajuda-me aí. Estou a precisar de ajuda. Confesso. Sim. Quanto ao... E Fred está dizendo, Uhum. Olha aí. Veja só. Eu gosto disto quando acontece. Chegou a Cecília. Foi a hora certa? Ou chegou a Cecília agora? Cecília, nós estamos... Não, chegou agora. Pronto, Cecília, estamos gravando. Cheguei na hora certa. Cheguei bom. Desculpa, tive um contratempo agora pela manhã. Que bom. Que bom não o contratempo. Que bom que chegou agora. O Filipe está falando. Estamos gravando. Ok. E o Filipe está aqui a tentar... A gente está a tentar aqui colocar todo mundo na mesma sintonia. O Filipe estava a falar do Fred. E eu vou passar a voz ao Filipe por isso. Filipe. Câmbio. Sim. Eu estava... Escutando a lamenta... Ou seja, as reclamações do Fred, né? Quanto a frustrações dele. E eu disse, pronto. É aquela mesma história, né? desse celular que... Realmente... Como eu já sei, né? Eu já sei... Eu já estive com o Fred. A gente tentou configurar e... Mas não deu certo. E eu já sei, né? Como é frustrante, né? O problema dele, né? A questão do celular. Principalmente. E... É um saco. Realmente. O celular daquele ali é... Não sei. É melhor... Talvez ele procurar um outro celular. Talvez ele... Porque é ótimo. Fred, deite fora. Não está a funcionar. Pega o outro, compra um outro. Pronto. Tem de ser esse. Esse é o seu ruim. Esse é o seu ruim. Fred, pronto. Alô? Realmente. O Fred está escutando? O Fred está escutando o Filipe? Mas se eu for falar com vocês... Deixa para lá. Depois eu falo. Pronto. Pronto. Aí eu, Filipe. Pronto, Fred. Valeu. E valeu por esse retorno também. Filipe. Tu também. Queres continuar? Eu passo a palavra a ti. Câmbio. Sim, eu ia só voltar ao que Alberto falou há pouco, né? Só para saber mais quanto a esse ponto que ele tocou sobre os sofistas, né? Que produzem a realidade, a retórica, o que acreditam, né? Se isso não parece ser a concepção sofista da realidade, o que isso representa? Quando eles querem, através do discurso, através de palavras, né? Querer engendrar uma realidade. O que é que isso... Qual é a concepção? Eu queria entender mais, né? Sobre o que ele está querendo argumentar quanto aos sofistas mesmo, né? Em relação à construção da realidade. Filipe, olha, eu traduzi... Não entendi muito bem o argumento dele, né? Filipe, eu botei em portais. Tentei. Se houver correção, corrija. Mas eu dirige a tua questão ao Alberto e passo a palavra ao Alberto, já que ele é a pessoa dirigida a Alberto. Então, só para não me estender muito, para poder a gente ir para o texto, não é que existe uma visão hegemônica dos sofistas, porque aí cada sofista tem suas particularidades. Mas, assim, dentro da pesquisa que eu me basei, inclusive eu postei lá um conteúdo lá de sete horas só sobre esse tema, com especialista na área. Resumidamente, o que ele levanta é o seguinte, acerca da pesquisa dos fragmentos de sofistas e referências aos sofistas dentro das próprias obras dos filósofos tradicionais, como Aristóteles, Platão e etc. Não é que os sofistas entendem que eles estão imbuídos de uma técnica ou de uma forma de produzir linguagem que vai produzir realidade, mas que todo o processo político, digamos assim, de uma produção, todo o processo político, primeiramente, nesse sentido, vai produzir uma certa forma que não está apartada, digamos assim, forma enquanto desenvolvimento da ideia, isso aqui é até um tema hegeliano, voltado para a ideia do conceito, inclusive, que depois a gente pode falar sobre isso, que implica-se necessariamente em uma relação afetiva que produz concepções políticas amplas de realidades, inclusive dentro da própria filosofia platônica, aristotélica e etc. Inclusive, há momentos, há contextos das obras de Aristóteles e Platão que tecem, não necessariamente elogios, mas fazem uso de uma certa forma retórica ligada àquilo que possivelmente é criticado hegemonicamente na obra deles, de uma forma sofista. A questão argumentativa de desenvolver uma certa concepção inexorável, talvez, em certos aspectos, há uma forma de conceber a realidade, é ela mesma uma forma de produzir a realidade, digamos assim. Não existe um afastamento de um conceito que tenta apreender rigorosamente a realidade nesse contexto. Então, por exemplo, foi mencionada a questão também inicialmente do Sartre, o Will estava comentando sobre os nossos estudos lá em Sartre, e Sartre tem uma questão muito interessante, que ele diz que surge como uma projeção do eu, do eu metodológico, de um eu conceitual, de um eu que explora essas possibilidades de esgotar a realidade através dessa projeção do eu, ou seja, de uma projeção consciente, de uma projeção posicional, posicional no sentido de que se posiciona perante a si mesmo e perante a objetividade, no sentido até cartesiano, do cogito, aquela condição inicial da dúvida, aquela condição de que não você pode duvidar da condição de possibilidade da dúvida, ela, de certa forma, não é sustentável por si só. Existe uma conjuntura de desenvolvimento afetivo, inclusive objetiva no sentido complexo, que ao investir em relação àquilo que é concebido como real, produz a própria realidade. E alguns sofistas identificam isso em relação a outros filósofos da tradição. E em alguns momentos há passagens de Aristóteles e Platão, entre outros, que remetem a esse entendimento também, dessa produção política. Então, é mais ou menos isso. Agora, para conceber isso aprofundadamente, eu recomendo lá que dê uma olhada lá no conteúdo, você que sete horas ele tem disponível. Mas é interessante para tentar desmistificar um pouco essa ideia dos sofistas como aqueles falseadores da realidade. Porque, na minha percepção, não é assim. Isso é um tipo de mistificação também, dentro da história tradicional da filosofia. Alberto, eu estou contigo. É mais ou menos isso. Alberto, eu desculpe, eu te apareço. Eu, de facto, estou te interrompendo, mas não é porque eu quero interromper, é do entusiasmo que estou a sentir. Eu fui aí traduzindo, tentando pegar o que tu disseste. Se encontrares alguma incorreção, corrija. Porque, de facto, eu sinto que tu gastas no ponto certo, não é? Eu também olho para os sofistas assim. Como é que os sofistas podiam saber o que, sei lá, o que ia acontecer dois mil anos depois? Isso ninguém tem como saber. E uma coisa que eles podiam saber é que sim, de fato, não é? Eles sabiam que o discurso deles se traduzia em realidades políticas. Claro que se traduzia. Eles viam isso acontecer? Peguei bem o que tu disseste, Alberto, ou... É isso, é por aí. Inclusive, de certa forma, a oposição deles a determinados pensamentos tradicionais têm demarcações históricas, inclusive, de contexto de poderes, por exemplo. Por que a gente só tem alguns fragmentos desse sofista? Isso é levantado na pesquisa também, inclusive, através de uma pesquisa robusta, inclusive. Diz assim, olha, houve um sentido de imposição àquilo que poderia predominar como filosofia e aquilo que deveria ser descartado como filosofia. Isso faz parte de uma certa produção de realidade também. Alberto, vou aproveitar. Isso é espetáculo, não é? O cara, tipo, muda o espetáculo. O espetáculo agora diz o que é. E o pessoal acha que sim, que o que é, é o que é. Porque o que aparece é bom e o que não aparece. É isso, o raciocínio é isso. É, totalmente, e é tautológico, e isto que facilmente nos lança numa imensa confusão. Confesso já eu, estou já a dizer eu, eu ando super confuso com isto tudo, eu tenho mais dúvidas do que tenho respostas, mas eu, de facto, cada vez, quanto mais penso sobre isto, eu mais penso. Isto é super necessário a gente se debruçar sobre. E eu estou muito grato ao Dabor por estar a conseguir isso. Alberto, eu vou passar a palavra ao Filipe, já que o Filipe, Filipe, tu estás satisfeito? Vê lá, o que tu quiseres dizer, tu, tu sabrás. Câmbio. É, eu acho que, eu entendo, né, eu entendo a construção do, digamos, eu entendo um pouco a construção que Alberto fez, dessa, essa redenção que ele está propondo, né, sobre os sofistas. eu acho que isso humaniza os sofistas, de certo modo, em termos, essa é uma visão que merece, né, ser ponderada e pensada. Mas, valeu mesmo. Qualquer coisa, o conteúdo está lá e eu vou postar de novo aí, se vocês tiverem paciência, vocês vão olhando aos poucos. É, olha, valeu, valeu, deu a oferta e eu vou passar com isto a palavra ao Jorge. Olha, bem anja pelo presente, Alberto. Não, é só uma pequena observação de que Platão, os Aristóteles, sobretudo, né, só sobreviveram por causa dos árabes, né. A gente esquece, né, que os árabes ali seguraram os textos de Platão. Eles ficaram escondidos durante muito tempo, né. Por que que os sofistas não... Os sofistas também não estabeleceram escolas, né. Acho que isso Platão aprendeu, teve escolas antes de Platão e Aristóteles também fundou uma escola, né. E aí, o pessoal também aprendeu, né, Freud aprendeu isso, né. Tem as escolas que vão mantendo, que vão recopiando e tal, né. E também tem outra coisa que o cristianismo também abraçou, né, certas coisas, né. Tem um pouquinho de contingência nisso, tem um pouquinho também de... Por que que as coisas vão para um lado e não para o outro, né. Por que que subsistiram tais e tais textos e não em tais e tais outros, né. E você sabe que tem uma tese, né, você sabe mais do que eu sobre isso, mas que o que sobreviveu de Platão não foram os escritos... Porque qual é a diferença entre Aristóteles e Platão? Parece que os textos de Aristóteles são mais científicos, né, no sentido que são tratados, né, são coisas mais sistemáticas. E os de Platão que sobreviveu foram os diálogos. Aí você me corrige, se eu estiver errado, que o que sobreviveu de Platão foi... É super bizarro, Jorge, ainda bem que tu dizes isso. É a propaganda, o que Platão fazia, o que provavelmente Aristóteles fez também, após dele, porque tem diálogos de Aristóteles, né, é que o que sobreviveu de Platão é justamente os diálogos que eram uma maneira de chamar alunos para dentro da escola, né. E o que sobreviveu de Aristóteles eram anotações dos cursos. Por que que sobreviveu uma... Os de Platão, posso só intervir, só quero dizer uma coisinha pequenina. Só o fim dos diálogos a gente não sabe. Isso a gente não sabe. Isso é totalmente especulativo, só para te lembrar. Mas de fato, sim. Sobreviveram todos os que serão mesmo da mão de Platão. É super bizarro isso, ninguém para para pensar, mas isso é uma história do Papai Noel. Por que é que de todos os autores da Antiguidade, todos, todos, havia tanta gente. Só sobraram todos, todos os diálogos do Platão. Todas as obras, não são os diálogos, são as peças, aquilo são dramas. Mas a gente não sabe, justamente, a gente não sabe o quanto... Não, mas sobraram todos. Espera dizer, tu podes dizer assim, se ele só tivesse escrito um e for a República, sobrou. E isso pelo menos... Não sobraram, veja, isso não sei o que estou falando, tá. Isso é uma tese, e vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas é uma tese que eu já ouvi. Eu ouvi isso na graduação que eu fiz, de gente que era especialista nisso, né? Sim, eu também, eu só corroborando com o Jorge, eu também tive aula na graduação, que dizia exatamente isso. Tinha os textos esotéricos com S e esotéricos com X. E os esotéricos com X são os que nós temos acesso. Agora, eu queria lembrar, só uma questão, é bem rápido, um parêntese. Falso, falso. Só lembrando do incêndio da Biblioteca de Alexandria, que também foi uma coisa que se perdeu muita coisa ali. Eu não sei quantos outros episódios de fanáticos cristãos houveram, além da Biblioteca de Alexandria, só lembrando. Ótimo ponto. Valeu mesmo, eu estou assim, já, claro, claro que sim, como é que eu me esqueci da Biblioteca de Alexandria? Verdade. Jorge, eu posso falar. É porque eu acho que a gente tem uma tendência a pensar tudo como teoria da conspiração. Viva de borro, viva de borro, foram só precisas as duas teses. Eu estou adorando. Viva de borro. É só um pequeno comentário. A gente tem uma tendência a imaginar teorias da conspiração, ou seja, os sofistas todos foram esquecidos, não sobreviveu nada, porque existe uma conspiração contra eles. Não é isso que o Alberto quis dizer, não, eu sei. Mas eu estou criticando uma outra maneira de ver. Ah, as coisas aconteceram assim porque teve, sabe, eles, mais uma vez, eles. Eu acho assim, é contingência, são contingências que vão acontecendo. Por que sobraram só os textos da propedeutica que eles chamam, de Platão, e os de Aristóteles são os esotéricos com S, como Cecília, e não sobraram os diálogos. É uma questão de contingência também, de as coisas que vão acontecendo, as pessoas vão colocando valor naquilo ali, tem uma maneira de você valorizar uma coisa nova, a outra, e você sabe que os árabes seguraram esse conhecimento. E depois, na Idade Média, que o pessoal, e vocês sabem também que com o cristianismo, tudo foi esquecido, as escolas helênicas em Roma foram proibidas, porque o cristianismo é predador, vocês sabem, o lado predador do cristianismo. Quem não é contra mim, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não é junto espalha, ou seja, quando isso chega no poder, o resto é apagado, ou seja, foi apagado as escolas, então foi esquecido os conhecimentos, muita coisa deve ter se perdido, não somente de Platão, não somente de Aristóteles, mas de todo mundo que devia ter muita coisa. entende? Então, é uma questão de contingência também, não é? Se lembra daquela batalha lá, não é? Que a gente estudou em Beleza, etc. Agora não é só isso. Isso, 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 Salamis. A batalha de Salamis, que foi decisiva para aquilo que a gente entende como a cultura ocidental. Não importa o que ela seja entendida, da nova máquina, não é? Mas o que importa é isso, aquela batalha decidiu tudo, podia ter sido tudo diferente, mas felizmente, e pá, o que é que aconteceu? E pá, porque o tempo, naquele dia houve uma tempestade no canal e os persas eram ruins ao lidar com a porcaria das tempestades e os gregos, massa, está a nosso favor, o universo quer e pelos vistos foi assim, foi uma contingência. E voltando a essa coisa do capitalismo, quem detém dinheiro, quem detém o capital nesse planeta, tem menos poder do que a gente imagina, não é? Porque eles tentam, quando eu digo eles, os detentores do capital, tá? Eles acham que a economia vai para um lado, aí começam a investir para um lado, e existe outra força na sociedade, não é? Que eles também são as vontades, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, você não sabe para onde as vontades estão indo, não é? Então, os caras vão aplicando o dinheiro num lado e quando eles vêm, tá do outro, não entende? Eles ficam, ninguém sabe exatamente como é que isso vai andar, ou seja, o capital tem menos poder do que a gente imagina, não é? Porque existe justamente movimentos dentro da sociedade que escapam, e aí eu estou sendo anti-marxista, que escapa essa grana, sabe? Não é tão grana assim não, a questão de como a sociedade se move, não é? Entende? Para a câmbio. Jorge, eu, desculpa, eu botei no bate-papo, tanto quanto consegui até tirar da última fala porque eu achei super legal, essa ideia da contingência é tão importante, eu tenho que lembrar, às vezes a palavra me escapa, confesso já, mas é tão importante, a gente às vezes atribui, sei lá, uma transcendência qualquer ou outra coisa que não foi, que não seja a contingência e com isso a gente se afasta dela. Eu diria, a gente até se afasta dessa visão Nietzscheaniana, não é? Das forças, enquanto não é o poder criativo que elas têm, algo assim. Mas eu estou ouvindo todos os comentários, Alberto, pronto, olha, passo a palavra a ti, Hegel queria acabar com a contingência e pronto, foi para aí. Vai, Alberto, toma aí. Então, vou tentar não me estender tanto, mas é justamente isso que eu estava querendo dizer, só reiterando o que o Jorge colocou, não é que as sofistas foram totalmente injustiçadas em termos, em termos pela própria produção, vou chamar aqui produção maquínica da história, digamos assim, que não é algo mediado pelas intencionalidades dos sujeitos completamente ativos, conscientes do que está ocorrendo, mas há processos complexos que implicam em certos caminhos, inclusive, penso qual o papel da contingência dentro desses processos, com certeza tem um papel importante, mas não só. E a questão do Hegel, dentro do pensamento especulativo, que é algo que vai aparecer, acho que é no próximo texto, ou então no posterior, que o Debord vai mencionar essa questão do pensamento especulativo, que na minha interpretação está se referindo ao Hegel, de se desenvolver sobre a égide de um certo tipo de negatividade, que vai sustentar esse pensamento especulativo dentro de um sentido de dissolução que parece muito plural, mas que não necessariamente é plural, de certa forma ele tem uma vista de um combate muito bem específico, voltado para acabar com os processos contingentes da história, a partir de um certo sentido de necessidade, implicado no desenvolvimento da história, dentro de um sentido até não predominantemente, exclusivamente progressivo, mas existe uma carga progressiva e teleológica ali no Hegel, principalmente na fenomenologia do espírito, que visa dissolver, mas dissolver dentro de determinados intuitos. Então combater a contingência nesse sentido é orientar a história através de uma determinada necessidade, inclusive quando o Hegel se volta para os sofistas, ele inclui os sofistas dentro de uma lógica de desenvolvimento para poder chegar até o próprio pensamento dele, digamos assim, na história. Então quando ele vai tentar defender os sofistas de certa forma, defender entre aspas, ele vai defender dentro de um processo de necessidade histórico que desenvolve-se dentro de um processo de congruência e concretude orientado por um certo processo dialético que implica esse processo de negatividade e de uma certa totalização do pensamento através do pensamento especulativo hegeliano. E aí, só para comentar um pouco dessa questão de Platão, dos textos de Platão e dos aspectos contingentes, tem um texto de Platão, que é o Menek Senes, que não é predominantemente estudado na academia tradicionalmente. Esse texto de Platão é muito enigmático, é entendido como um texto não tradicional, pelo menos até onde eu sei, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam. Ele debruça-se sobre alguns aspectos, sobre a figura de Aspasia, que é justamente uma figura muito enigmática e muito interessante, que vai, de certa forma, se alinhar em alguns aspectos com essa crítica que os sofistas fazem à estratificação de um processo linguístico, político, vai ser uma figura, lógico que dentro dessa obra vai haver algumas oscilações, e aí vai haver disputas interpretativas de determinados pensadores acerca dessa figura, qual o papel que ela exerce em Platão, necessariamente. Mas é uma figura muito enigmática, no sentido que ela não se deixa abarcar por um certo processo de produção histórico-linguístico, entre aspas, epistemológico, único. É uma figura dúbia, é uma figura que não se deixa enquadrar, é uma figura contestadora dentro desse processo, tem alguns que associam até com a, de certa forma, com Sócrates, tem algumas especulações sobre isso, que talvez Sócrates foi influenciado por esse contexto, por essa figura, por esse personagem conceitual, mas que merece uma observação muito interessante esse texto. Por que esse texto não é colocado sobre a éde tradicional dos escritos de Platão? Por que esse texto, de certa forma, ele levanta questões que talvez não apareçam tão fortemente em outros aspectos de Platão? Sei que Platão não se resume à visão generalista platônica, que muitas vezes, algumas perspectivas filosóficas que querem combater a tradição tentam se colocar. Mas é justamente isso, a questão da contingência vai levando a história para determinados caminhos, se produzindo, mas isso está para além de um processo de pesquisa no sentido intencional, não é uma questão resumida à intencionalidade. O processo de objetificação está muito para além de um eu egocentrado que observa a realidade sempre consciente de mente e produz essa realidade no sentido amplo. Tem os aspectos contingentes que permeiam essa produção cultural e que, por vezes, a própria cultura, no sentido amplo complexo, ela se estratifica dentro de um processo, talvez até que a gente poderia remeter até ao Nietzsche, quando ele se refere ao processo de antinatureza. É um processo de antinatureza que, de certa forma, é uma tendência da própria produção cultural ligada a esse processo de natureza, que inevitavelmente se estratifica em determinados processos e depois se dissolve. E está muito para além de uma produção subjetiva, de um projeto que algumas pessoas colocaram e montaram. Eu vejo o capitalismo muito dessa forma também, apesar de que se faz um uso da máquina capitalista dentro de certo direcionamento. E, como o Jorge disse, tem pessoas que compreendem esse maquinário em um certo sentido, em um certo direcionamento, e usam desse maquinário quando podem usar a seu favor. Só que isso está muito para além de uma intencionalidade projetada, de uma posição no qual eu consigo me auto-refletir e produzir uma cultura em certo sentido amplo. É só isso que eu queria acrescentar. De tudo o que tu disseste, a única coisa que eu tiro como editor seria o sol. Não dá para dizer sol, mas está na gravação. Mas olha, o Alberto, pedindo mesmo, encarecidamente, se encontrares erros no que eu transcrevi, aponta. Já que tu disseste tanta coisa e tanta coisa interessante, é pá, a máquina, a máquina, a minha cabeça explodiu. Eu, de fato, consigo ver o capitalismo como uma máquina, de fato, não. É uma máquina conceitual. A lógica é estultificante. Pronto, sou eu a dizer isso, é comentário meu. Mas o Jorge pediu a palavra, eu vou passar a palavra ao Jorge. Jorge, campeão. Não, é rapidinho que a gente podia avançar também na leitura, mas é rapidinho. É só lembrando que tem um livro de Thomas Kuhn, que é um livro que é meio esquecido, as pessoas só lembram das revoluções científicas. Tem um livro dele que é a Revolução Copernicana, ou em português, no Brasil, a Revolução Coperniciana. Kuhn mostra que a terra parada venceu o pensamento na época, a terra estacionária. Venceu o pensamento na época, porque já se sabia. Muita gente antes já tinha... Já existia um conhecimento de que não era assim. Mas certos conceitos como terra plana e terra estacionária venceram no pensamento por razões comerciais. Porque você sabe que os árabes guardaram... A gente ainda hoje chama as constelações de Órion, de Ursa Maior, Ursa Menor, etc. Que essas constelações, quem deu os nomes, foram os gregos. E os árabes guardaram. Durante a Idade Média se esqueceu dos nomes das estrelas. E quem guardou foram os árabes, porque os árabes tinham um interesse comercial. Aí Kuhn mostra como é que as ideias vão sendo adotadas ou rejeitadas. E aí eu conheci um português, um amigo português aí em Portugal, que ele tinha sido piloto. E eu lembrei pra ele, eu perguntei a ele... É verdade que quando você pilota um navio, quando você começa a fazer o curso, a terra é estacionária? Ele disse, é verdade. Esqueçam que a terra gira. Quem gira é o céu, acabou. É um recorte que você faz da realidade, né? Porque aquilo é mais importante, mais interessante. É tão legal isso. Claro que sim, não é? Imagina o piloto do navio. Na hora que tem que virar o navio pra entrar dentro do canal do Suez. Aquele não é grande. É pra vocês virem o tamanho do navio. Como vocês percebem. É como o cara tá tentando botar a linha no rabinho da agulha. Isso. O navio é gigante e o cara vai estar a pensar que a terra tá a girar. É verdade, o céu todo tá a girar. Eu sei lá onde é que eu estou. Não pode. Pra ele a terra é estacionária. Né? É isso. É por aí. O livro dele é muito bom, cara. Eu acho que é até melhor do que o das Revoluções. Olha, obrigado pela recomendação. Vou já pegar. Se o livro estiver online, eu vou já começar a ler hoje. E ele mostra como é que os paradigmas caem, né? Como é que Copérnico... Porque Copérnico fez uma pequena revolução, né? E foi complementada depois, né? Ele faz... Ele mostra... Ele tem todo... Tem uns esquemas dentro do livro. É muito interessante, cara. É um livro bastante comprido assim, mas é muito interessante. É, pai. Valeu. Não. Ótima recomendação. Eu aproveitando esta recomendação do Jorge, que é tão bonita, né? Que é um presente. É como se ele nos tivesse dado o Natal antes do Natal chegar. Não tem problema nenhum porque o Natal é um conceito. Eu posso demonstrar por bilhão de razão, mas não vou fazer. Eu vou passar a palavra às demais. Cecília, depois de... Eu quase me sinto mal de ter dado-lhe a palavra. Vou-lhe passar a palavra a si, já que chegou depois. Então, acho que tem direito, claro. E a Cecília? Onde é que a Cecília está? Alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar a Cecília a se achar no encontro onde estamos? Eu, na verdade, eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu estou assim me situando, tá? Ok. Eu acho interessante a discussão. Eu não li esse livro. Eu li o anterior, esse que Jorge mencionou, que eu achei fantástico. O do Kuhn, né? A estrutura das Revoluções Científicas, acho que era o nome. Não lembro bem. É, das Revoluções Científicas. Esse. É fantástico esse livro. Me influenciou muito, mas esse de Kuhn, que eu não lembro dele. Nem sabia que existia esse livro. Idém. Muito boa dica. Idém. Beleza. Mas eu estou aqui acompanhando o raciocínio, tá? Que massa, Cecília. E Cecília, não querendo tirar... Nós o que acabámos de fazer, para uma maneira mais simples, Cecília, para entender o que fizemos, foi... Nós acabámos de ler, que na verdade quem leu foi o Alberto e o leu também, foi o resumo que trouxemos para aqui. Então nós agora vamos começar com a leitura do texto propriamente dito. Sendo que... Vou só trazer esta última observação, Cecília. Isto é... O de Borra é genial. Eu agora digo... Ah, caramba, que coisa tão boa. É como se ele tivesse a preparar o texto de cada semana. Então ele chega cada semana com um pedaço de texto que bota na roda da mesa. E quando ele bota na roda da mesa, imagina, os caras vão... Os caras ficam bêbados a discutir isto e ficam totalmente tipo... É isto, homem! É isto! E depois o cara... Não é? Tipo, eles vão embora para casa ainda a discutir isto. Eu estou a ver isso. E vocês estão em que parte do texto? Nós estamos na... Nós vamos agora entrar na TES 18. TES 18. Beleza. Pronto. Então está aí e isto servindo para dizer porquê. Que o texto de facto tem esta qualidade. O quão o texto nos leva a discutir fundo o que a gente percebe, não é? Que sendo tão compacto enquanto texto. Esse é o meu interesse porque eu estudo texto enquanto texto, não é? Então... O Jorge diz com esta da imagem do café. Eu vou passar a palavra ao Jorge porque o Jorge agora é o leitor. Então eu vou-me embora. Tenho que ir para ficar o Jorge com a palavra. E Jorge, e tu pegas na imagem como quiseres. Eu gosto de ler... Ó Jorge, entende. Eu nunca fui ao café. Talvez por causa disso é que eu idealizo o café. Eu nunca tive café a viver assim. Mas eu imagino. Deve ser tão legal o cara. E ter com amigos. E os amigos estão lá para ouvir o cara. O que tem de específico em Paris, não é na França. É em Paris. Que eu fui em cidades e outras cidades. Não tem essa cultura do café, sabe? Em Paris tem a cultura do café. Você pede um café, senta. Ninguém vem recolher a sua xícara. Ninguém vai chegar para você e aí quer mais alguma coisa. Mas você pede o café, senta, cara. E fica a tarde toda, entendeu? Eu fiz isso muitas vezes em Paris, né? Então eu acho que isso permite as pessoas pararem para conversar. Vamos tomar um café e aí senta. E o cara traz... O preço do café sentado é o dobro do preço no balcão, né? Mas você pode ficar a tarde inteira ali, né? Sentado. Então eu acho que tinha muito isso, né? Sartre, né? Aquela coisa do café de flor, né? E os tempos eram outros também, né? Sim. As pessoas podiam parar mais, talvez. O café de flor hoje é um café que vai muito turista, né? Atristado, vai lá. É caro para você. Eu mesmo fui, né? Porque... Você sabe que... Parada obrigatória. Da fronte do de flor, né? Tem o de magô, né? De magô. E aí dizia que o pessoal de esquerda ia para o de flor, né? E o pessoal de direito ia para o de magô, né? Era conhecido isso. Mas aí eu não sei. Por exemplo, tem no bate-papo... É de fato, eu entendo. Isto é um conceito. Eu uso assim. Eu uso liberalmente a ideia de inveja. Porque não é uma coisa ruim. A inveja é quando o cara fica... Ei, quem me dera? Quem me dera? Só isso. Só quer dizer, quem me dera? Eu não estou aí, mas... Então, quem me dera? Poxa. Pronto, olha. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa cultura de pro café conversar. A Cecília tem, de fato. Será que tem? É um pouco diferente, talvez. Será? Apareceu, né, Cecília, o café, né? Mas aqui eu acho que existe uma... Será? Não em todo lugar. Existe uma cultura de imposição, sabe? Isso. Eu sinto é que a coisa não é bem... As pessoas não têm liberdade para falar. O cara não pode... Se o cara se desalinhar muito, as pessoas começam a silenciar. É algo que eu, pelo menos, senti aí. Eu senti isso, vejam. Eu até podia dizer, como está em gravação, é tudo boa. Depende do grupo, sabe? Depende do grupo. Cecília, deixa... Então, tente... Pronto, tente responder ao grupo que eu vou apresentar, ok? Isto é um exemplo pessoal, ok? Ok? Isto é um exemplo vivido. Eu vivi na pele, ok? Ok. Eu estava... Eu ia... Eu ia diariamente e semanalmente eu estava no DA de filosofia. Eu estou a dizer diariamente e eu ia para lá mesmo porque eu pensei, se é para estar alguma coisa a acontecer, tem de ser aqui. E eu quando começava a tentar... Quando eu tentava de fato, bora ver o que se está a passar. O que eu sentia não era tipo, ih gente, bora, bora, bora fazer. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Não. Não era isso que eu estava a sentir. Pronto. Fez sentido, Cecília. Eu acho que foi um bocado agressivo porque é o que eu sentia, porque eu me sentia de fato... Não, não, não. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que são experiências, experiências, momentos, né? Eu particularmente vivi momentos de retomada da democracia do Brasil e a coisa era muito viva, está entendendo? A discussão era muito viva. Massa. Então eu tive uma experiência completamente diferente. A gente se juntava mesmo. A gente ia fazer coisas e a discussão era muito aberta. Havia um ânimo, sabe, muito grande. Eu acho que isso mudou, sabe? Eu acredito que isso mudou. Lembra do Alberto? Do mesmo jeito, Cecília. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Eu vi também a... Eu era uma adolescente assim, né? Quando teve a amnistia, né? E aí a gente viu chegando os caras... Eu era uma bebê, né? Tinha que fazer esse parâmetro. Acho que você se lembra, Cecília. Talvez sua avó se lembre. Talvez eu me despoço pela memória. Sim. Talvez sua avó se lembre, né? Sim, sim. Sua avó se lembre. Eu converso muito com as outras gerações. Olhem aí. Eu vou fazer assim. Eu entendo porque... Me imagino alguém que tiver ouvido e dizer... Ok. Esta gente deve ser por cedo de manhã. Mas deve... Porque eu não consigo entender para onde é que eles estão a ir. Bem, então eu vou dizer. Bora para o texto. Agora... É a minha sugestão. Mas vejam vocês. Eu passa... Eu tinha dito que ia passar a palavra ao Jorge. Já a tomei novamente. Jorge, queres ler Alberto, Cecília, Filipe, Eduardo, Fred? Vocês estão nessa? Começarmos a ler? O texto do Deborra é bom demais. O texto do Deborra... Resumo, do resumo, do resumo. O texto do Deborra é bom demais. Em 1967 o cara publica isto. Os caras depois têm um maio de 68. Agora vou tentar dizer se foi a causa. Foi o livro ou o livro estava lá na hora certa por causa da causa. Sei lá. Eu aposto na segunda por causa da contingência. Mas, de fato, o cara estava lá. Tipo, era o livro certo na hora certa. É tão bom tudo aqui que eu fico. Massa. Vale a pena a gente ler. Que câmbio. Olha o... Uma pequena observação. Junto com o Dima Gold tinha uma boa biblioteca, né? Eu estava olhando aqui. Pois, imagina. Os caras têm que ler isto, claro. É no Google Maps. Agora, no lugar da biblioteca... Da biblioteca, não, desculpe. É uma livraria, né? Tem uma livraria, uma bacana livraria e tal. E agora tem uma loja de Louis Vuitton, né? Você vê, né? Ai... Jorge, esse para mim é o exemplo melhor de que a contingência leva sempre a melhor. Eu... Aí, poxa. É, sim. Se fosse verdade, o livro é que era a livraria. Estava lá a dizer o que era. E agora, pessoal, tipo, Louis Vuitton... Não, não pode ser. Mas a livraria, junto do De Vlau, ainda continua. É uma ótima livraria para as filosofias, sobretudo, né? Oh, que bom. Espero que continue. Acho que é que inveja, Jorge. No meu sentido, inveja, pronto. Olha, Jorge... Eu ia muito nessa livraria, porque ela fica perto dos cinemas... Tem uns cinemas ali na Danton, né? Oh, Jorge. Antes de continuarmos a história, eu sei, Silvio. Eu vou me silenciar. Tu agora estás com a palavra quando quiseres começar a ler. Tu decides. Tá bom? Eu vou começar a ler. Não, não. Continua a história. Ei, eu agora fico no meio da história e fico. Ei, como é? Isto é o pior do que o cara, tipo, quando terminou o episódio num cliffhanger. Ei, como é? Para de lá. Massa. Você sabe que quando ali pelos anos, sei lá, 80, né? 80 e tal, existia, todo mundo dizia isso. Tem mais livrarias em Paris do que no Brasil inteiro, né? Eu acho que isso era verdade, né? Vamos lá. Eu vou começar a ler aqui. E lá onde o mundo real se change em simples imagens, as simples imagens deviennent de êtres reales e as motivações eficientes de um comportamento hipnotico. Aí onde o mundo real se transmuta em simples imagens, as simples imagens se tornam seres reais e as motivações eficientes de um comportamento hipnotico. Espectacles, como tendência a ver, por diferentes médias especializados, o mundo que não é mais diretamente saisissável trouva normalmente, da vista, o sens humano privilégiado que foi a outras épocas touchado. Espectacles com tendência a fazer vê-se por diferentes mediações especializadas. O mundo, que não é mais diretamente apreensível, encontra normalmente na vista... Deixa eu passar para o meu texto aqui. Encontra normalmente na vista o sentido humano privilegiado que foi, em outras épocas, o toque, o tocar. O sentido mais abstrato e mais mistificável corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. O sentido mais abstrato e o mais mistificável corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Mas o espectáculo não é identificável ao simples olhar, mesmo combinado com a escuta. Ele é o que encaixa à atividade dos homens, à reconsideração e à correcção de suas obras. Ele, o espetáculo, é o que escapa à atividade dos homens, à consideração e à correção de sua obra. Ele é o contrário do diálogo. Ele é o contrário do diálogo, o espetáculo é o contrário do diálogo, porque o espetáculo é de uma via só, não tem a volta. Lá atrás a gente viu que não tem... E Cecília falou essa coisa do reflexo, não era isso? E vou terminar aqui. Ele é o contrário do diálogo. Partudo onde há representação independente, o espetáculo se reconstitui. Em todo lugar onde há representação independente, o espetáculo se reconstitui. Representação independente. Olha, Jorge, eu fiquei em silêncio, só para te dar espaço. O tato, beleza, beleza. Oi, pronto. O tato, isso. O tato. Porque eu já tinha lido antes, senão eu também não chegava lá. Não é o francês que me ensina eu ler a tradução. Terminamos este, então eu vou pedir, porque eu gostava mesmo de botar. Eu tenho aí o português, o que a gente escolheu de ler a tradução. Então, Cecília, como a Cecília, tem a mesma que eu. A Cecília quer ler. Se não der, não se importa. Passa à próxima pessoa, pode ser o Filipe, ou o Alberto. O Alberto já leu o resumo, não é? Então não dá. O Fred não consegue bem, o Eduardo também não está podendo. Pode ser, Cecília. Como assim, então leia. Leia, tem a sua... Pronto. Fica a Cecília com a voz, e a Cecília agora é a nossa voz em português. Câmbio. Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver, parêntese, por diferentes mediações especializadas, fez parêntese, O mundo, que já não se pode tocar diretamente, serve-se da visão como sentido privilegiado da pessoa, o que em outras épocas, fora o tato. O sentido mais abstrato e mais sujeito à mistificação corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Mas o espetáculo não pode ser identificado pelo simples olhar, mesmo que este esteja acoplado à escuta. Ele escapa à atividade do homem, à reconsideração e à correção de sua obra. É o contrário do diálogo. Sempre que haja representação independente, o espetáculo se reconstitui. Cecília, eu vou pegar só para lhe passar outra vez. Cecília, diga a Cecília, já que a Cecília leu. Desculpa o Jorge, é só para poder... Não, só uma pequena observação. Aquele parêntese... Não está lá. Não está lá, não é? Não está lá, mas... Isso. É da tradução, então. Isso, os tradutores aqui, quem quer que seja, depois posso verificar, mas tomam liberdades que eu não gosto. Eu prefiro, de fato, e agora na versão que produzi, não é? Eu até vou já botá-la na tela. Está um momento. Pronto. Está na tela. E a versão. E eu vou pedir... Filipe, tu podes ler? Porquê? Porque a Cecília acabou de ler. Pronto. Nós temos esta versão. Já há montes de coisas que estão no ar. E nós acabámos de ler até às oito. Então eu passo a palavra ao Filipe, que não sabe qual é o texto, que foi o texto que eu produzi, para ver o que é que depois pode resultar. Testa a nossa leitura das três versões do francês, da versão na tradução que chegou, que tem esses acrescentes, que às vezes são, e nesta organização que eu fiz. Filipe, podes ler? Dê-lhe uma. Dê-lhe uma. Filifa. Não deve estar para dentro. Dois. Filifa. Três. Alberto. Alberto, já foi o texto que tu lhes te resumo. Queres que tu lhes ler dessa organização? Reparem, depois de lerem, façam os comentários que tiverem que fazer, porque assim a gente tem as peças todas, pelo menos, nas montadas. Eu tento fazer isso. Eu tento realmente desmontar a máquina. Alberto. Vamos lá. Tese dezoito. O espetáculo é hipnoticamente abstrato. O espetáculo tende a fazer ver o mundo que não é mais diretamente apreensível por diferentes mediações especializadas. Aí, quando o mundo real se transforma em simples imagens, essas simples imagens se tornam coisas reais. Elas aí se tornam as motivações eficientes de um comportamento hipnótico. Encontra normalmente na visão o órgão humano dos sentidos privilegiados. A visão ocupa hoje o lugar que em outras épocas tinha o tato. Essa mesma visão, sendo o sentido mais abstrato e o mais mistificável, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Pronto. Nós com isso ficamos nesta parte aqui, mas ainda tem a outra parte. Eu vou já passá-la para ela. Pronto. E a gente depois já discute. Alberto. Não é identificável pelo mero olhar, mesmo quando combinado com a audição. É o que escapa a atividade dos homens. Isso aqui tem a ver inclusive com a discussão que a gente teve agora há pouco, né? Exato. 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 Eu estava a dizer que tu estás certo. É exatamente isso que tu estás dizendo. Câmbio. A reconsideração e a correção de sua obra é o contrário do diálogo. Se reconstitui sempre onde houver representação independente. Alberto, quando tu lês, tu eu deixo o primeiro comentário para ti. Câmbio. Eu gosto de comentar dando uma olhadela no texto. Rapidinho aqui. Deixa eu só pontuar algumas questões aqui. Eu vou começar pelo alguns aspectos que me chamaram mais a atenção quando ele fala de um comportamento hipnótico, né? O espetáculo como tendência a fazer ver por diferentes mediações especializadas. Isso, de certa forma, eu não vou me estender muito, não, mas dá para a gente fazer uma comparação com alguns pontos, tá? Que aparecem na... na relação do... de conceito que aparece em Hegel, né? E aí eu vou pegar só dois ou três pontos dessa... de como Hegel compreende o conceito para poder discutir aqui. Um dos pontos que Hegel se contrapõe dentro da relação de conceito que está perfeitamente inclusa na discussão que a gente estabeleceu até agora há pouco são os seguintes. Por exemplo, para Hegel, os conceitos não são nitidamente distintos de objetos. e o próprio contraste entre conceitos e objetos externos para ele já é uma forma de conceituar ou uma espécie de construção conceitual. Para Hegel, o conceito se bifurca no conceito de um conceito e no conceito de objeto. Da mesma forma, isso aqui é interessante, que o universal se particulariza no universal, no particular e no individual, o conceito ultrapassa o que é outro além de si mesmo. Em outras palavras, o eu, e isso aqui é um ponto que eu quero pegar para dialogar com o texto, o eu não tem acesso não conceitual a objetos, intuição e percepção, embora sejam distintas do pensamento conceitual. Estão profundamente carregadas de conceito. Aqui outras palavras para trazer para o texto. O que Hegel está dizendo aqui é que a construção conceitual é demasiadamente concreta dentro do processo de diferenciação marcado pela negatividade hegeliana. Aí veja o que Deborra está falando aqui. Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais. Ou seja, se produzem aqui, produzem-se, na verdade, representações, como ele fala lá no final. Sempre que haja representação independente, o espetáculo se reconstitui. De certa maneira, eu não estou dizendo que ele está reiterando o que Hegel está colocando, estou fazendo uma comparação aqui. Hegel faz uma crítica dos processos formalistas ligados ao processo de representação, o Vorstel. Inclusive, ele opõe isso ao conceito de Darstel, que, na verdade, englobaria a apresentação e a própria representação, mas como processo de dissolução dentro do sentido do particular e da explicitação do particular no universal e vice-versa. É para tentar lançar a mão que o próprio processo de implicar no conceito, no conceito abstrato, é uma forma de constituir ou tentar se relacionar com o processo de concretude. Então, quando o Debor coloca aqui, e aqui é a questão do comentador, diferentes mediações especializadas, talvez eu ache que ele estava tentando administrar esse processo das imagens dentro do processo de concretude e que termina por se mistificar, termina a ceder ao espetáculo, ceder à representação. Então, e aí, quando ele menciona essa questão dos sentidos, em outras épocas, fora o tato, o sentido mais abstrato, mais sujeito à mistificação, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Em outras palavras, se perde no processo meramente da administração das imagens enquanto representação. E aí é uma questão muito interessante porque aí remete justamente à discussão. Existe um processo, um certo processo de contingência que eu percebo aqui. Aliado, o que Jorge ressaltou, que não é necessariamente delegado um processo de intencionalidade do homem, do homem como centrado dentro do processo de construção do espetáculo, mas é a própria objetividade, a complexidade da produção cultural que, de certa forma, produz um certo sentido de mistificação também. É a tendência à unilateralidade, a tendência da própria cultura enquanto movimento que não depende necessariamente do homem, mas o homem incluso enquanto particular dissolvido nesse universal, termina por se universalizar dentro do processo de unilateralidade que, em certa medida, também faz parte do processo de produção cultural. O problema é se mistificar a tal ponto de achar que esses particulares, esses processos unilaterais são a totalidade. Então, por isso que ele diz sempre que haja representação independente, ou seja, independente no sentido descolado de uma leitura mais ampla de como essas culturas e essas políticas se produzem, aqui no caso do Debord, tende-se a reconstituir o espetáculo. Então, acho que tem um diálogo interessante com a ideia do conceito em Hegel que pode ser bastante criticável sobre a ótica do Debord, porque ela mesma pode também trazer a própria produção do espetáculo como um processo de reintegração dialética, inclusive vários autores falam isso referente a Hegel, que Hegel mistifica o processo dentro de uma certa égide intersubjetiva, e aí cheguei até a comentar inicialmente, mas esse seria o meu comentário. Dessa vez, eu não vou dizer só. Está salvo o comentário, porque tudo o que tu tiveres dito, está bem, está mesmo bem, ainda bem que não disseste o sol. Eu vou passar a palavra às demais pessoas, e fui tentando botar no bate-papo para quem estiver a acompanhar o bate-papo o que eu peguei do Alberto. Se o Alberto detectar alguma falha, ele corrigirá, e depois vocês podem então ter em consideração essa correção. Mas passando então, eu estou a pensar assim no Filipe, Filipe, como é que está aí? Como é que foi? Depois deste comentário, deste comentário não extenso, mas assim, como se fosse uma pilha cheia de energia. Depois deste comentário do Alberto, como foi? Como é que está aí? À luz do texto do Deborre. Filipe, auto-examinar para saber se eu estou entendendo o que é espetáculo. Isso. Fizesse-lhe ainda bem. Sabe por que eu digo isso? Isso. Eu empatizo com o que eu sei se ele diz, porque de fato, o que ele está a querer dizer com o espetáculo aqui? E a minha interpretação até agora é assim, é mais ampla que eu puder, porque eu vejo isso nas minhas relações com as outras pessoas. O fato, a maneira como eu me apresento às outras pessoas, a maneira como eu me tento, vamos dizer, a caracterizar. O espetáculo pode ir tão longe ou tão fundo quanto o que eu quiser, mas de fato eu vejo que tem estas características que ele está aqui a nomear. Por exemplo, esta é muito legal, não é? O facto do espetáculo sempre se reconstituir à luz da crítica que é se lhe dirigir. Porque a maneira como eu tenho visto, passo a palavra para quem depois quiser comentar, vejam só assim, eu vou criticar o espetáculo. Um, ou eu estou de dentro do espetáculo para poder criticar o espetáculo ou dois, eu nem sequer vou criticar o espetáculo. Porque se eu estiver de fora do espetáculo, o espetáculo não me considera e se o espetáculo não me considera, como todo mundo está dentro da sociedade do espetáculo, eu não sou considerado. Portanto, eu já fico de fora. Portanto, se eu já estou dentro do espetáculo, eu já estou submetido às leis do espetáculo e eu estou-me a pautar pela própria linguagem do espetáculo. Portanto, eu vou criticar o espetáculo com a linguagem do espetáculo. E no momento em que eu faço essa crítica, o espetáculo incorpora a minha crítica enquanto espetáculo. Ok? Estão a ver? E depois disso, o que é que o espetáculo faz? Como ele diz aí, se reconstitui sempre, o espetáculo vai se reconstituir sempre. Onde houver representação independente. Sempre. Ele pega nisso e isso já faz parte da própria mecânica do espetáculo. Você sabe que eu estou achando que a chave de leitura ele deu na primeira tese. Ele fala que o espetáculo ele é típico de onde reinam as modernas condições de produção. É tirado de mar, que sabe isso? Isso é a primeira... Exatamente. Então, veja a ligação que ele faz. Aí eu acho que isso é que é a chave mesmo para a gente ler. porque eu fiquei imaginando e nas sociedades vamos dizer assim que tem outra lógica atual, que a gente convive contemporânea. Eu só consigo imaginar as sociedades originárias vamos dizer assim. Não sei se a gente chama as sociedades tradicionais vamos dizer assim. Será sempre... Posso entrever? Seria tipo a maneira como a Cecília consegue conceber como é que seria uma comunidade humana original. No sentido em que não tinha conceitos ainda não... Não, eu retiro a palavra original eu acho que melhor seria melhor explicada como sociedades tradicionais. Ok, essa é uma boa mudança. Eu sei qual seria melhor, mas vamos deixar essa palavra provisoriamente. Sim, pronto. As sociedades mais tradicionais. Eu acho que é interessante o fato assim porque ele ele vai dizendo o que o espetáculo é. O espetáculo é isso são relações sociais mediadas né por imagens sem várias características o espetáculo mas eu achei que na primeira tese é onde ele realmente estabelece de onde ele parte e ele limita o objeto do espetáculo. Sociedades modernas nessas modernas condições de produção. Ele está falando aqui do capitalismo né Então a gente pode ir para trás e pode ir para frente na questão do espetáculo como um parâmetro mas ele está tratando da contemporaneidade. De fato é assim. Como nós ainda vivemos neste mesmo modo de produção que ele vai mudando para concentrar mais renda né que a gente sabe as mudanças são sempre nesse sentido e talvez a coisa vá piorando. Cecília o Fred enviou um comentário para si dando-me a sugestão de uma palavra originário sendo a palavra que a Cecília está a procurar um sentido mais originário seria isso? Em vez de tradicionalistas mas sociedades mais originárias. O Fred pediu a palavra a Cecília sem saber qual é a sua versão. Não, desculpa que eu estava falando com o microfone fechado eu mudei. Não, não aconteceu por isso eu estou querendo. Toma a palavra e depois passa o Fred. Não, parece uma boa palavra a frente parece uma boa palavra sim é porque eu estou fazendo na minha cabeça um contraponto tá essa sociedade com o modo de produção capitalista é a sociedade do espetáculo que ele está conceituando mas aí eu estou contrapondo na minha cabeça o que não é uma sociedade do espetáculo sabe aí eu estou imaginando que vamos dizer assim aquelas comunidades indígenas talvez grombolas ou outros da África não vivam essa sociedade espetáculo e aí eles vivem a intensidade da experiência própria sabe esse contraponto que eu estou fazendo na minha cabeça eu não sei se eu estou entendendo bem é se você buscar alguma coisa se você buscar alguma coisa em antropologia dos bosquímanos no deserto de Kalahari que é onde provavelmente o homem inventou a linguagem verbal você vai ver que eles têm o protótipo dessa linguagem dessa desse espetáculo entre aspas originário que o espetáculo é a própria interação social não é uma outra coisa de segunda mão assim uma representação por aí interessante Fred muito boa essa observação deixa eu só pegar o que Cecília está falando sobre essa coisa dos povos originários que é uma coisa engraçada esse nome como se tudo tivesse uma origem mas tudo bem eu também estranhei esse nome no momento na hora que eu falei parece que não é contemporâneo parece que não é contemporâneo a nós mas eles estão aí mas veja que eu acho que o fulcro o cerne dessa série ele contrasta os outros sentidos com o sentido do olhar sobretudo o touché o tato e é isso que eu ligo que você está falando das sociedades originárias os povos originários ou até a Europa há 300 anos que tudo era num toque não tinha o espetáculo não tinha essa produção do espetáculo e é isso aqui o espetáculo com tendência a fazer ver e sim ele está falando do espetáculo no contexto do capitalismo sem dúvida e aqui o sentido normalmente o sentido humano privilegiado que foi em outras épocas o tato porque tudo era tato você você não tinha essa televisão essa coisa de você enxergar de longe você tinha que tocar o negócio não tinha publicidade não tinha propaganda não tinha nada e o sentido mais abstrato e o mais mistificável corresponde à abstração generalizada da sociedade atual que é a visão e o capitalismo como o sistema entendeu que é por aí que você tem que seduzia as pessoas você seduz pelo espetáculo e é isso que promove a economia mas deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre o que você disse sobre concentração de renda o sistema capitalista de uma certa maneira distribuiu renda porque as pessoas antes do capitalismo era todo mundo muito lascado e o capitalismo promoveu o surgimento da classe média pelo menos nos países centrais claro que empobreceu a África e a Ásia e a América do Sul sem dúvida já estava me perguntando se você acredita mesmo nisso que você está falando mas veja veja o que eu estou falando o que está acontecendo hoje no capitalismo é uma concentração excessiva da renda isso é verdade o século XX aconteceu um espalhamento da riqueza assim você conseguir tomar um banho por dia isso não acontecia na idade média europeia e de repente o cidadão europeu se quiser pode tomar um banho por dia pode comer todo dia entende o que eu quero dizer isso claro tem uma relação com a exploração capitalista dos meios para os outros mas mesmo aqui no Brasil também existe uma emergência uma certa classe média mas entendo o que eu quero dizer a gente costuma muito criticar o capitalismo pelo que ele tem de ruim mas nunca pelo que ele trouxe de bom aí você vai dizer mas aí está levando a destruição da natureza mas a gente continua a apertar o nosso acelerador do automóvel a gente continua a fazer viagem de avião a gente está dentro do processo a gente quer consumir eu realmente eu me defino como uma pessoa anticapitalista eu acho que a lógica do capital ela não vai levar a coisa muito boa como não tem levado sabe então eu faço realmente eu não sei qual é eu acho que existem outras formas melhores de convivência que não seja essa forma capitalista sabe agora não tenho a menor ideia de como é que se faz para chegar nisso sabe eu também não eu também não porque eu estou só me reportando aos números sabe da concentração de renda que estão aumentando inclusive na Europa né sim em todo lugar não é uma tendência atual do capitalismo posso intervir só quero botar botei no bate-papo só isto só pedi mesmo é um hashtag máquina máquina não se peguem ao conteúdo é o que eu observo o conteúdo é tão contagiante tão contagiante é tão pegajoso dá tanta vontade de falar tanta vontade de falar sobre quando ouço a palavra capitalismo parece que eu tenho um bilhão de opiniões sobre e eu fico com vontade de falar eu ainda não tenho capacidade eu não tenho esse distanciamento o que eu gostava de partilhar com vocês é isso que botei vejam se para vocês funcionou eu peguei no que o Jorge esteve a falar não é o Jorge começou vejam só se funcionar não é o Jorge está notando algo como alguma coluna já havia mencionado antes o meio é a mensagem não é o próprio mecanismo da coisa faz com já confere o nosso entendimento da coisa enquanto essa coisa a gente já só pode expressar o que for que a gente tiver que dizer sobre essa coisa usando os mecanismos dessa coisa exemplo eu quero falar sobre o Youtube eu vou ter que fazer um vídeo no Youtube falando do Youtube caso contrário eu não estou a falar para as pessoas que estiverem no Youtube eu não estou a falar com aquelas pessoas que é vamos dizer entre aspas está toda a gente eu não vou estar a conseguir a falar com toda a gente então se eu não usar os próprios mecanismos os mecanismos desse espetáculo eu não vou poder comunicar com o espetáculo eu não vou poder me espetacularizar com o espetáculo e com o espetáculo entrar com os não é questionar os próprios fundamentos do espetáculo só que isto é sempre tautológico no momento em que começar a fazer isso eu já sou parte do espetáculo então o meio é a mensagem mas o eu do que ouvi do Jorge dizer me pareceu bem óbvio não é o Jorge o de Borre não está a fazer o que o McLuhan faz ele não fica meramente a discutir a tecnologia enquanto que a tecnologia sim a tecnologia tem certas características e vai impor um certo discurso à discussão mas o fato é que o McLuhan entende a coisa assim de uma maneira mais material tipo a televisão enquanto televisão a rádio enquanto rádio o de Borre está de fato de fato de fato a ver isto enquanto um problema filosófico e ele bota o espetáculo enquanto conceito e o que a gente está a ver aqui é o conceito como o apresenta o de Borre isto para mim é o ver o ver o o de Borre faz para mim é a consumação da tese do Deleuze e de Gattari de fato filosofia é a criação de conceito e o de Borre o espetáculo aqui é um conceito que que estrapola a própria noção de espetáculo corrente que a gente tem isso é uma palavra que a minha mãe sabe uma palavra de idioma corrente e faz disso um conceito que isso é filosofia exatamente então não é ele não pega um neologismo ou uma palavra antiga do grego ele pega uma palavra que todo mundo conhece do corrente do corrente e isso para mim traz muito essa força dos franceses e dos franceses da década de 60 e principalmente dessa geração do Maio de 68 o fato de eles pegarem tipo palavras que a gente sempre conhece e de repente a gente está a olhar para elas de um outro jeito que a gente é obrigado como sempre foi como sempre foi pois mas tem um detalhe mas tem um detalhe aí que diga esse espetáculo está se tornando cada vez mais importante para a reprodução do capital vamos dizer assim para o aprofundamento desse modo de produção a impressão que eu tenho posso dar um exemplo ele está cada vez mais atual posso dar um exemplo vejam como está a acontecer a guerra na Ucrânia desculpem eu vou ficar em gravação vejam como é ela agora ela já não é televisionada esqueçam isso ela agora é youtubilizada tiktokizada ela é transformada num objeto imagem-objeto como o de Borro tinha previsto e de fato a ver ela é apresentada assim a gente está a ver a imagem-objeto dessa guerra é uma guerra de espetáculos uma guerra de espetáculos isso e eu não quero fazer comentário de novo o conteúdo é tão pegajoso que a gente começa a tentar entender a máquina e de repente a gente está discutindo as nossas opiniões sobre os assuntos esse seria a minha hashtag botar aí máquina que é um conceito do Jorge por isso eu estou de boa quando eu digo eu estou a citar o Jorge portanto eu já estou assim tipo é outro vejam é tão importante isto não deixemos passar é um conceito de Deleuze ele fala em maquinária já em no livro já em na crítica ele fala em maquinária eu acho que é lá que ele olha aí o Jorge até está aqui a fazer uma genealogia do texto vejam é uma ideia tão Deleuzeana quanto e de fato não vale a pena a gente considera eu na dissertação na dissertação teve um professor que pediu que o Jorge que o Jorge fizesse uma 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 crítica a Deleuze não é o filósofo e ele pediu que eu fizesse uma crítica ácida só que eu não vou fazer uma crítica ácida a Deleuze não é porque eu já começo a entender mais ou menos como é que ele funciona e todo mundo só vai lembrar que Deleuze disse que filosofia é enrabar os outros fazer filho nos outros eu acho que fica a imagem eu não conhecia essa você não conhece a entrevista que ele deu cara porque ele disse sabe onde está a partilha isso é tão legal mas eu disse mas veja ele falou isso que fazer filosofia fazer filho nos outros você vai vocês já a gente depois de ter lido o livro o que é filosofia a gente entende o que é você pega um conceito dos outros e você sai reconstituindo e isso isso para muita gente é considerado é uma declaração de que Deleuze não é um filósofo sério entende? no fundo é isso Deleuze não é um filósofo sério então o que ele diz de Nietzsche não vale porque justamente está aí a falta de seriedade de Deleuze porque ele disse uma vez ele disse isso só que por que eu estou dizendo isso? por causa da máquina eu mostro que Deleuze não mudou de opinião desde 53 o livro de Riemann de 53 eu mostro em 53 o texto de 67 que é um texto que está lá depois se vocês quiserem eu mostro e o texto de Gatari ele não mudou ele é o mesmo ele é o mesmo essa coisa do conceito que você vai trazer ele não mudou então eu acho assim é melhor você ver um filósofo tratando o outro de uma maneira séria e vendo o que ele está falando e abrir a máquina porque foi isso que eu tentei fazer eu tentei fazer na dissertação abrir a máquina da interpretação Deleuzeana de Nietzsche e ver se fazer com sentido eu digo o seguinte eu vou defender a tese de que Deleuze não colocou nenhuma peça a mais na maquinaria na maquinaria Nietzscheana e a tese é essa ele não fez filho ele não exatamente isso apesar do que eu acho essa frase um pouco misógina é terrível é terrível vai tudo bem vamos deixar isso de lado não eu não quero deixar de lado por que misógina pronto fala aí agora eu quero ouvir por que misógina porque a sua potência masculina vai chegando e vai fazendo filho e a mulher não diz nada porque só faz a filha e a mulher né até o livro saiba eu realmente não acho muito interessante essa frase não sabe mas eu entendi o sentido então eu estou abstraindo a misoginia da frase porque tem um contexto também né não vamos exigir tanto assim do coitadinho do Deleuze que já está tão espremido coitadinho 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 é tão fofinho e até deixa eu te dizer uma coisa mas vamos entender o que ele quis dizer mas eu entendo que Nietzsche em relação a Nietzsche ele não vamos dizer assim não foi não teve nada a mais assim a dizer tem sim tem sim é isso que eu tenho demonstrado pois é então ele fez vamos dizer assim a gente teve um problema de comunicação aqui o que eu estou dizendo teve algo a mais teve algo a mais a interpretação de Deleuze é plausível pelo conhecimento teve sim pelo que eu converso com você teve sim as forças que são diferentes e tal mas está em Nietzsche isso ele abre a máquina ô Jorge posso contribuir só terminar uma frase ele abre a maquinaria Nietzscheana e descobre peças que ninguém tinha visto que tinha lá na máquina ele não inventou estava lá mas a peça está lá entende o que quer dizer faz sentido ô Jorge eu imagino assim imagino alguém que tenha muita capacidade e depois pega nas peças que já estão e organiza as peças de uma maneira que a máquina fica mais funcional a coisa fica funcionando melhor pode ser e de facto eu sinto que o Nietzsche desculpa o Deleuze fez isso com o Nietzsche ele deu a ordem que a máquina de Nietzsche precisava pode ser é isso agora veja deixa eu só te dizer uma coisa se ele e o resto que é o seguinte eu acho que nessa época que Deleuze disse isso ele tem virado uma espécie de um filósofo pop todo mundo queria perguntar as coisas a ele e aí eu lembro é rapidinho que eu vou dizer uma vez eu estava em Paris eu li no Le Monde uma jornalística que acho que conhece muito a música brasileira a cultura brasileira que é um negócio difícil de conhecer mas ela disse que acho que conhece ela diz Alton Jobim falou um dia que a bossa nova tem origem em Salvador em Rio Salvador em Rio Salvador que é o da Martinique e tal não sei o que não sei o que tá vendo a origem aí bicho ela não conhece tão profundamente a música assim porque vejam onde é que está a minha comparação com Deleuze Alton Jobim disse disse uma vez o seguinte olha as pessoas perguntam o tempo todo o que é que é a bossa nova aí eu estava respondendo é a bossa nova daqui a pouco ele disse eu comecei eu comecei a dizer o que me vinha na cabeça entende porque o pessoal só pergunta isso o que é a bossa nova eu defino a bossa nova toda entrevista aí um dia ele disse olha a bossa nova tem origem em Salvador pronto acabou isso é isso é é a verdade do negócio não ele estava ele estava dizendo e Deleuze em um certo momento também eu comecei a fazer umas coisas quando você me vira fica muito pop e começam a me perguntar o que é que é a filosofia diz-me o que ele quer entende eu acho que é nesse sentido mas desculpe eu terminei falando demais desculpe olha eu ou essas desculpas obrigado até porque revela da tua parte a preocupação tipo ok eu quero respeitar a fala de toda a gente mas da minha parte está de boa eu gostei muito de estar-te a falar tudo o que tu disseste eu fiquei pensando um bilhão de coisas eu ainda tentei escrever o que pude não houve partes que não consegui mas pelo menos alguma coisa consegui pegar eu gostei do filósofo o filósofo pop é uma ideia tão doida tão bizarra para mim imaginem um filósofo ser como a Billie Eilish vocês nem sei não sei se sabem vocês sabem quem é a Billie Eilish é assim uma se eu tivesse que selecionar alguém assim da cultura pop assim musical que vale a pena prestar atenção eu diria ela porque ela é uma garota tipo aos 16 anos estava a fazer coisas que eu aos 50 não sou capaz de fazer eu digo no sentido assim de impacto do que o que a pessoa está a conseguir tentar não é fazer e eu imagino um filósofo sim uma filósofa eu gostava a Cecília detectou bem há uma misoginia simples em toda esta em toda esta conversa que de fato eu gostava eu gostava de ter atenção e talvez a Cecília seja talvez não seja a Cecília seja essa precisamente essa voz que era necessária aqui pronto está aí porque a gente a gente está aqui a ver lemos uma tese do dá para ler outra? pronto e o Jorge só um momento de boa o Jorge já queira o Jorge desculpa Cecília diz fala Cecília só lembrando já são nove se quiser eu estou disponível para mais uma e só lembrando toda a gente são nove agora em Recife o nosso combinado são desde as sete até as nove pronto pelo menos agora atingimos a hora é massa que a Cecília e o Jorge estejam entusiasmados eu fico super feliz eu aí que massa está a render o encontro as duas horas do encontro não chegam então é massa isso então perguntando às demais pessoas começando pelo Alberto que tem tido aqui uma importância tão grande neste encontro o Alberto o Fred e claro o Filipe que também tem muita importância e vocês como é que é da vossa parte? Fred podemos continuar a ler? o Filipe o Alberto já botou ok o Filipe não tem metade a responder portanto deve estar em modo podcast o que é perfeitamente de boa então a gente vai assumir que sim o Jorge botou que sim mas a Cecília já tinha dado o seu aval faltou Fred Fred podemos começar podemos voltar a próxima tese não é nenhuma próxima? sim porque a gente lê só uma tese a gente lê só uma tese ainda a tese 18 nós agora vamos passar para a 19 mas do do mesmo livro isso do mesmo livro a gente vai só ler mais um parágrafo do livro tá eu concordo pronto aí que massa massa então a gente tem já o aval de toda a gente eu passo então a palavra ao Jorge ai faltava eu faltava eu e eu não conto ok eu boto claro que sim claro que sim eu gosto tanto com vocês eu acho que sim então bora lá bora lá mais uma mais uma tese eu vou já botar a tese no nosso lê a tese 19 pronto e em francês não é? tese 19 19 pronto o espectáculo é o heritier de toda a faiblesse do projeto filosofico ocidental que foi d'une compreensão de l'activité dominé par les categories du voir o espectáculo é o herdeiro de toda a fraqueza tem uma palavra melhor do projeto filosofico ocidental que foi uma compreensão da atividade dominada pelas categorias do ver isso aqui foi lembrando mais uma vez é o passé simple do verbo être em textos mais formais o passé simple o passado simples em textos mais formais e também nos livros de criança o passado simples assim bem que ele se fonde sobre o incessante estabelecimento da racionalidade técnica precisa que tenha origem nesse pensamento e não realize o espetáculo ele não realize a filosofia ele não realize o espetáculo não realiza a filosofia ele filosofiza a realidade é a vida concreta de todos que se degradou em um universo especulativo é a vida concreta de todos que se degradou em um universo especulativo engraçado que especulativo lembra muito o espetáculo deve ter a memoria é tão bom isto é tão bom estou adorando esse ídolo Jorge eu agradeço valeu o facto de estar a traduzir e o facto de colocares num português tão bom na hora eu só posso levar a dizer este homem é este homem tem uma capacidade fora do comum então pronto está aí e eu vou passar a palavra a Cecília Cecília dá para eu ler então agora a versão em português sem preparação pronto então eu vou botar aí também na tela e pronto fica a Cecília com a voz o espetáculo o espetáculo é o herdeiro de toda a fraqueza do projeto filosófico ocidental que foi um modo de compreender a atividade dominada pelas categorias do V da mesma forma ele se baseia na incessante exibição da racionalidade técnica específica que decorreu desse pensamento ele não realiza a filosofia filosofiza a realidade a vida concreta de todos se degradou em um universo especulativo tem três palavras aqui destacadas que é na primeira frase a palavra fraqueza eu acho que é a mesma coisa no original a palavra ver e a palavra especulativo sabe que eu me lembrei de uma coisa só muito rapidamente me lembrei que na odontologia que foi o curso o primeiro curso que eu fiz de graduação a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa é usar um espelhinho na boca do paciente sabe todo mundo já deve ter visto que o dentista usa muito esse espelhinho que tem um cabo pra olhar o dente e o nome desse espelho ele é espéculo e aí especulativo com certeza é uma coisa que você vê refletido né é bem essa história na cabeça ou Cecília tem uns biscoitos que você come com café na França que se chama especulosos né eles se parecem com essa é uma espécie de um ele é uma bolachinha assim longa sabe que parece um espelho uma coisa assim acho que tem nesse sentido eu só vou dizer pra vocês uma coisa que eu não gostei dessa tradução foi a incessante exibição deploy man não é exibição é estabelecimento é entrega porque aqui como ele usou exibição tá muito ligado a espetáculo né então não sei se se é muito se ele quisesse exibição eu teria feito exibição como você traduziu estabelecimento da ração da terra ah estabelecimento certo deploy é quando você por exemplo faz um terreno aí você joga uma empresa ali uma coisa você deploy né é a entrega é o fornecimento sabe então exibição não é ruim eu não gostei não cara dessa tradução não exibição porque porque aí aí se ele quisesse contrastar a racionalidade no sentido do espetáculo ele teria colocado exibição mas ele não colocou a palavra exibição então não gostei muito não vou grifar com essa palavra você pode repetir a palavra que você usou pra eu colocar aqui no meu livro em vez de exibição a estabelecimento certo eu preparei como eu preparei já também esta tese 19 eu vou passá-la a palavra obrigado Jorge obrigado Cecil muito pela vossa contribuição e agora passando ao Alberto porque talvez Jorge mesmo que não discorde eu fui fazendo a minha tradução mas a minha tradução não é num sentido assim literal eu vou onde eu consigo fazer sentido do sentido que se estiver a mostrar eu encontro isso às vezes em diferentes traduções por exemplo eu achei a versão inglesa aqui muito útil para mim então nesse sentido eu partilho com vocês o Alberto podes podes ler implantação implementação mas nunca exibição a exibição está a tradução está é um bom ponto é um bom ponto mesmo porque de fato muda 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 a maneira como a gente olha para o texto pode mudar claro o Alberto eu imagino que o Alberto também esteja ocupado mas podes podes leres pronto pode eu já vi o microfone a abrir o espetáculo é herdeiro de toda a fragilidade do projeto filosófico ocidental esse projeto tentou compreender toda a atividade por meio das categorias da visão é baseado no implacável desenvolvimento da tecnicalidade racional que brotou dessa forma de pensamento não realiza filosofia ele filosofiza a realidade é a vida concreta de todos que se degradou num universo especulativo valeu Alberto como das outras vezes tu que acabaste de ler pode digas logo o primeiro comentário se quiseres fazer eu vou entrar logo nessa questão do universo especulativo porque é justamente o ponto que eu tinha tentado mencionar no texto anterior que é a espécie de investimento comparativo que ele faz aqui na minha percepção em relação a questão do sentido de filosofia especulativa hegeliana por exemplo que ela é uma espécie de manutenção do espetáculo dentro do seu processo de negatividade dentro da conjuntura dialética hegeliana dentro do processo histórico dialético hegeliano e aí aproveitando as falas de vocês anteriores na questão de máquina e eu acho que é muito bem pontuado a questão que você colocou que de certa forma o Deboa reitera a concepção de máquina em Deleuze Guattari que é justamente isso que está em jogo quando eu me refiro várias vezes eu me refiro aqui a Antiédipo que é o livro que a gente está estudando também lá em Antiédipo existe o conceito de máquina desejante que é uma possibilidade de estabelecer uma política da concretude e uma psiquiatria materialista uma psiquiatria que esteja para além do processo e aí vou usar o termo que você colocou aqui de tecnicalidade racional demandada por uma certa espécie de ciência que se unilateraliza dentro desses processos técnicos e aqui eu não interpreto isso como um tipo de diagnóstico tecnofóbico aliado a uma certa perspectiva predominantemente heideggeriana mas uma crítica a essa absolutização de uma certa espécie de técnica que se desenvolve e aqui me parece que ele atribui isso também a uma espécie de racionalidade que permeia todos os poros aliado a uma perspectiva hegeliana também e parece que ele faz um paralelo que a racionalidade hegeliana que está presente na totalidade ela se universaliza ela se unilateraliza também voltando lógico que eu entendo que Hegel não se resume a isso mas tem uma crítica muito comum e eu também sou crítico a Hegel nesse sentido que há um processo de diferenciação marcado por essa negatividade que não é necessariamente uma química porque o processo maquímico do antiédito comparando aqui com o diagnóstico de Bordeano ele não é o processo de diferenciação ele não é marcado pela negatividade isso é uma questão importante porque a negatividade ela demarca um território mistificador aqui na interpretação que eu estou atribuindo ao Deborde essa negatividade hegeliana ela introjeta uma certa espécie de mistificação que é supra-assumida então supra-assume se supra-assume na verdade o espetáculo dentro do processo especulativo hegeliano pelo menos eu entendo dessa forma que ele coloca aqui então ele alinha pelo que eu percebo aqui esse implacável desenvolvimento da tecnicalidade racional que ao invés de realizar a filosofia concretamente isso aqui é um termo hegeliano que busca concretude termina por sobrepura uma espécie de filosofia abstrata perante a realidade ou pelo menos introjeta dentro dessa concretude um processo abstrato dentro da máquina dissolutiva da dialética que dissolve entre aspas mas mantém a mistificação dentro dos seus processos evolutivos digamos assim então o conceito de máquina desejante lá em antiédipo ele é demarcado pela diferença necessariamente produtiva e positiva no sentido espeluzista e espinosa de certa forma também é uma influência para Hegel e Hegel vai visar complementar espinosa a partir dessa debarcação da negatividade ele vai dizer que não há uma distinção dos processos necessários que constituem essa totalidade de uma maneira efetiva em espinosa apesar de ele pagar tributo a espinosa mas ele vai visar complementar essa questão então o processo maquínico está muito alinhado a essa questão que o Jorge traz por vezes que que foi que esteve presente aqui também em certa medida que não é necessariamente algo dependente das intencionalidades racionais mas existe um processo maquínico que ocorre e aí tem um conceito um conceito que é utilizado lá em antiédipo também que inclusive a gente explorou também no último encontro que é a máquina celibatária o que é a máquina celibatária? a máquina celibatária é um processo que ocorre dentro das determinações aqui analogamente dentro das determinações particularizantes que se universalizam dentro do espetáculo que tenta subverter o espetáculo dentro de um processo de concretude mas ao mesmo tempo existe um processo de acoplamento dentro do processo maquilário extremamente produtivo e essa produtividade não é demarcada pela negatividade dentro do processo do antiédipo mas ele se conecta com questões e aí de certa forma ele produz outras relações sempre relações que são centradas na noção de afetividade enquanto presentificação ele termina produzindo determinadas reações e uma dessas reações pode ser também de certa forma o acoplamento dentro do processo do espetáculo enquanto máquina máquina extremamente produtiva e positiva nesse sentido não é demarcada pela negatividade mas isso também pode ser potencial para se conectar de outras formas se conectar de outras maneiras mais interessantes a partir do próprio processo maquínico digamos assim o processo maquínico como possibilidade de demandar outros processos de produtividade isso aqui tem uma discussão muito profunda de uma oposição demarcada de Deleuze e Guattari contra a dialética hegeliana que também nesse ponto eu vejo confluências com o Debor esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar olha o Alberto eu de novo tentei botando em palavras houve aqui uma parte que eu ainda não consegui sequer transcrever mas eu vou já aproveitar sabendo o horário que é já passa das nove são nove e dezoito e eu vou passar a palavra à primeira pessoa que quiser aquela que precisa mesmo mais de falar até porque precisa de sair por exemplo pensando nos horas que ainda tem que defender a sua dissertação eu vou-lhe chamar a tese então ah bem quer comentar Alberto valeu eu do que fui escrever eu estou totalmente alinhado com o que tu estás a dizer o espetáculo está associado a uma certa concretude mas a sua produtividade leva a relações que são acopladas ao espetáculo enquanto máquina então isto é aquilo que aparece na tese dezoito não é? quando ele diz que o espetáculo se reconstitui sempre que houver representação independente a coisa é super baralhante porque é como se alguém fizesse uma crítica ao espetáculo imediatamente o espetáculo incorpora essa crítica e a crítica se torna espetáculo como é que chegou a vocês? o silêncio pode ser bom vamos ver não alô está bem vindo diga boa bem vindo está ouvindo estou ouvindo sim como eu perdi quase não 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 eu compensaria se não ter compromisso hoje de manhã eu compensaria com um prolongamento de algum tipo de impacto a única coisa interessante que eu tenho na semana inteira é a quarta de manhã mas eu vou falar uma coisa assim mais direta objetiva é que eu fui ao meu dicionário latino e um belo dicionário de latino a ou o radical spec existem dezenas de dezenas corbetes com mais direto diversas colorações assim observação ponto de de vigia ponto estratégico de vigilância é você tem em obstetrícia você tem o engenhecológico de obstetrícia eu acho que isso poderia para mim que sou apaixonado por etimologia para mim uma etimologia dessa não é roda para entender o as possibilidades do sentido de espectáculo então o Fred está a pensar mesmo já etimologicamente a própria palavra espectáculo ela tem ela já remete a certas conexões que o Fred está interessado em fazer será assim? é exato eu sempre vou pela etimologia que aí eu descubro meio que historicamente como que um radical verbal foi aplicado em diferentes contextos então a ideia de espetáculo que enriqueceu para mim pela leitura de Debor aliás eu fui atrás da etimologia de Debor também essa foi inesperada para mim Fred não me passou pela cabeça a pensar querido disse Debor eu mandei mensagem sobre isso também mas não me lembro deixa cá ver Fred se eu recebi eu estou aqui a ver tem o Jorge antes tornou o ponto arquétipo o Fred disse letime de non personnel Debor peut-être lié o notre mot Debordo li bem Fred? eu disse Debordo transbordo transbordo eu li mal eu li mal uma palavra transbordo mas o transbordo Fred transbordo é uma palavra muito diferente de Debordo trans mas em francês Debor uma possível tradução seria transbordo talvez seja Fred eu não tenho francês para dizer mas a gente vai deixar o julgamento do Jorge que eu confio no julgamento do Jorge mas eu estou aqui eu estou aqui com o dicionário Larousse um excelente dicionário de francês eu do excelente Debordet e o nome Debordet portanto seria Jorge deixa eu só perguntar seria tipo identificativo do lugar onde o cara vem tipo o cara seria lá da fronteira Debor não imagino não sei não há ideia tipo como dizem de Mileto ou Da Vinci ou Descartes Descartes lá do lugar chamado Carte pode ser sim o cara que jogava Carte não acho que é mesmo não ele era mesmo lá de um lugar qualquer chamado Descartes chamado Carte ele era René Descartes lá do lugar chamado Carte mas as origens são sempre assim eu tenho não sei o que Dipon Dipon é um cara que morava perto da ponte né era aquilo lá do ali daquela morada ali não é eu sou do nome assim também é de uma cidade não é é é é pessoa que mora em Sória na Espanha olha isso só que eu nunca fui a Sória né só que eu nunca fui a Sória né eu era o cara que trabalhava com ferro né exatamente é bem comum isso mas aí eu não consegui entender bem a palavra de de Alberto eu não consegui entender assim a observação dele sabe eu entendi parte e achei tão importante parece que foi muito rica mas eu não consegui compreender vocês compreenderam? vamos ouvir eu tanto quanto consegui transcrever sim mas a gente espera pelo oval do do Alberto ele é quem pode decidir de fato o Alberto olha aí tens direito a réplica como eles gostam de dizer eu acho que ela te recortasse um pouco a fala dele porque tem muita coisa ali eu não consegui compreender tudo ele já tirou só por isso porque ele não consegue só por isso é só isso porque não é é tanta coisa caramba tanta coisa e é tudo tão importante eu gostei eu entendi assim eu acho que eu entendi um pouco quando ele fala da questão da crítica da filosofia abstrata que está implícita no espetáculo não sei se eu entendo bem olha eu vou está falando do idealismo alguma coisa assim não sei eu realmente não consegui captar foi muita coisa para a minha mente ele ainda não abriu o microfone eu estou aqui à espera Alberto doutuma uma tens mais que três conseguiu eu logo à primeira vai Alberto ainda está gravando o que ele está envolvido com muitas discussões então ele consegue fazer uma síntese a síntese dele é gigantesca e para os pobres imortais fica às vezes com isso e bem eu sou olha Alberto eu falo a língua da Cecília eu não sou assim desses que sabe tudo é muito inteligente eu não sou pelo menos eu então de fato essa tua síntese é tão importante pronto tens aí a réplica câmbio não cara assim é muito básico é muito básico assim entre aspas é uma discussão que está envolvido por exemplo a questão de Hegel e aí você tem razão você percebeu bem contra o idealismo que idealismo idealismo alemão né mas que vai reverberar nesse por tabela aqui na questão do deborco que ele está criticando o sentido de filosofia especulativa porque Hegel vai demandar a filosofia especulativa como uma resposta ao idealismo alemão né também não só né mas aquilo que vai derivar aquilo que vai ter confluências com o idealismo alemão a Kant é o formalismo que é tudo isso que Debo está abordando aqui né então envolve uma certa compreensão do que é que Hegel quer dizer que é especulativo né e aí se vocês quiserem eu posso mandar alguma coisa lá no grupo sobre sobre isso e aí atualmente já tem uma outra crítica mais contemporânea a nós que é do realismo especulativo né tentando recolocar esse lugar do especulativo porque é muito bem colocada a sua percepção quando você fala do espelho do dentista que coloca para ver o dente de uma maneira mais completa porque é justamente disso que se trata o pensamento especulativo é uma tentativa de esgotar a visão fenomênica que nós temos para tentar explicitar a totalidade da realidade né então quando você bota o espelho no dente você está tentando explicitar uma certa conjectura de realidade né para ter uma ação concreta ali né porque você não pode errar né você tem que ter uma visão total do dente ali né exato nesse aspecto né então o pensamento especulativo é análogo a essa ferramentazinha aí de certa forma só que em propostas maiores né né ao espéculo né então o Hegel está discutindo isso aí Hegel está visando uma concretude só que essa concretude de Hegel está sendo criticada aqui por Debord e por outros também por ela diz assim essa concretude de Hegel não é tão concreta assim sabe tem algo de mistificação nela também e será que a gente pode aprender a realidade de forma tão concreta assim aí é a questão do realismo especulativo que o realismo especulativo vai recolocar pelo menos na filosofia porque se você for para a ciência da natureza tudo vai depender do método né então é o limite do método mas você tem uma certa segurança do que você está falando você pode falar de uma de uma certa verdade científica porque ela é provisória todo mundo sabe que ela é provisória ela depende do método da qualidade do método de avaliação né exatamente mas na na filosofia a realidade é outra coisa né então se ela também depender de técnica fica complicado bom eu não sei é exatamente esse ponto só para só para mencionar um pouco muitas vezes se estabelece uma crítica do que é científico do que não é científico mas o que é científico é estabelecido pela ciência enquanto método dentro daquele campo de delimitação exato então o que vai ser criticado cientificamente vai ser aquele aspecto que foi delimitado como científico né e o que está fora disso né dentro do método para aquilo que está sendo pretendido ser aplicado não necessariamente vai importar mas aí existe uma digamos assim uma transfiguração dessa questão do método como se fosse uma possibilidade de abarcar toda a realidade não é isso aí deixa eu fazer uma parece bem pequenininha quando você usa um método descreve aquele método mostra o limite daquele método e mostra o resultado que você obteve usando aquele método isso para quem para a boa ciência você sabe que isso é provisório porque depende da qualidade do método se você começar a encarar aquele resultado como uma verdade científica é aí que é introduzido o problema é justamente isso o quanto é a questão da verdade não existe verdade em ciência isso aí tem que ser esquecido e parece que não existe na filosofia e aí eu trago a crítica de Deleuze ao método né porque ele critica ele critica a imagem do pensamento uma das imagens do pensamento que ele critica é justamente essa coisa a gente encontrou um método morreu aí a gente vai embora com esse método que a gente vai conseguir entender tudo com esse método só que o método científico o método científico não é uma coisa estacionária não existe o método científico eu estava vendo um comentário o método científico é muito simples um professor aqui da Federal de filosofia não de zootecnia o método científico é muito simples é isso como é simples rapaz não é simples não o método científico mudou muda é mudado a chave da ciência é o método a chave da ciência é o método e o método está sempre mudando descobri uma filigrana tecnológica essa filigrana quando é aplicada a determinado método ela pode por exemplo agora vou só citar uma coisa um pesquisador na Holanda mudou o método e agora o método para exame de sangue é capaz de identificar micropartículas de sangue micropartículas de plástico no sangue outro da África do Sul agora recentemente conseguiu identificar através da mudança do método de análise que existe micropartículas ele identificou micropartículas de plástico no coração então uma pequena mudança de método uma filigrana que alguém descobriu em certo laboratório é capaz de alterar muitas coisas na ciência antes você dizia não a gente não se contamina com o plástico agora a gente está provando então não existe verdade científica muda o método muda o resultado e o resultado nunca pode ser encarado como uma verdade agora você pode utilizar sabendo dos limites por isso que é importante em qualquer artigo científico a descrição do limite do método isso é isso é uma coisa que eu aprendi no meu doutorado e eu sempre acho importante descrever o limite do método é tal quando esse limite for superado então não é mais esse resultado já é outra coisa eu acho que é por aí é isso mesmo é isso mesmo só que só que existe muita muito dogmatismo nos departamentos ditos de ciência dura não mas isso aí isso aí você admite quando o aluno está chegando na graduação que aí ele fala assim professora você diz uma coisa mas o professor fulano de tal disse outra aí esse aluno ele não está entendendo ainda como é que a ciência funciona aí ele acha que se um diz uma coisa e o outro diz outra alguém está mentindo sei lá o que é que ele cheio na cabeça dele então depois que você compreende o método são as primeiras aulas nos primeiros ciclos de graduação para você entender que se o professor está dando a aula e não está com a literatura muito atualizada ele pode estar dizendo uma coisa ou o outro professor está mais atualizado dentro do mesmo assunto né e aí ele pode estar dizendo o outro e o aluno vai ter que se virar para entender né mas não vai não vai começar a achar que um está mentindo o outro está enfim essa confusão que rola aí nessa história então na ciência pós-dogmática vamos dizer assim porque eu acho que Nietzsche até criticava a ciência positiva a positivista que é essa que eu estou criticando agora de achar que ciência é verdade mas atualmente todo mundo já sabe que não é a não ser quem está muito desatualizado está entendendo não está assim nos níveis básicos da graduação que é uma lástima porque é exatamente o nosso problema dentro da academia você tem muita gente que não era para estar na academia não sabe o que é universidade e está lá dentro inclusive chegando até a ser reitor aí eu não vou nem falar nisso porque porque não a Cecília a Cecília viu do dentro se houvesse alguém para falar disso eu diria é a Cecília porque de fora é fácil falar de fora o cara pode dizer o que quiser mas a Cecília não, isso aí eu não coloquei espéculo para ver isso não eu vi lá dentro isso, isso, isso exato Cecília, para mim é um bom espéculo a Cecília é um bom espéculo porque a Cecília de fato me pode me pode mostrar aquilo que a sua esperança porque de fato a gente está temos que pensar como bom ou mal eu não penso de fato eu estou a tentar quer dizer que eu não penso mas do ponto de vista maquinal se eu quero entender como funciona eu tenho que olhar para a máquina enquanto a máquina enquanto a máquina está a funcionar eu não vou estar a dizer se a máquina vai-se bem ou vai-se mal isso não me importa agora não é o meu lugar agora fazer isso mas a Cecília traz uma crítica que me parece muito válida muito válida e muito interessante e que me vale muito a pena vale muito a pena destacar o facto de a gente imaginar que as nossas instituições que servem de proa de não é? elas são a proa do conhecimento sobre e depois os indivíduos que a gente vê que lá estão de fato a fazer a proa não podem ser gente de que de fato está na proa porque eles não estão eles não estão não estão porque não importa eles por qualquer razão que seja eles não é ali o seu lugar eles não são de fato onde estava a passar o pensamento de ponta sobre e vocês estão de fato aí identificadas é, mas eu quero ser idealista isso é o que a gente vê o seu exemplo não foi idealista a Cecília diz um exemplo muito prático muda a técnica muda o entendimento é, exatamente e isso é o básico da ciência é o básico por isso que ela sobrevive né? por isso que ela sobrevive agora eu estou tentando entender esse raciocínio da filosofia abstrata porque ele faz essa crítica da racionalidade técnica que é um negócio muito interessante esse trecho ele é muito rico essa tese de novo né? ele é muito rico e eu fiquei muito curiosa com a discussão de Alberto porque ele trouxe tantos elementos que eu realmente eu não consegui perguntar eu não consegui entender mesmo sabe? então agora ele explicou melhor eu acho que eu estava entendendo mais ou menos mesmo essa frase ele não realiza a filosofia 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 a realidade exatamente ela filosofia a realidade é isso pode falar uma contribuição muito rápida lá na fenomenologia do espírito Hegel tem um trecho que ele se debruça sobre as ciências ou que era considerado ciência na época dele que é a frenologia e a fisionômica a gente sabe que isso já caiu por terra mas na época dele ele estava discutindo uma espécie de unilateralidade científica que não poderia ser dissolvida mediante o método especulativo que ele demandava e aí esse método especulativo ele visa estabelecer a filosofia como ciência ciência da totalidade inclusive porque na visão de Hegel só a filosofia é capaz de promover esse movimento não unilateral que englobe o próprio método científico lógico que com as limitações de Hegel dentro das possíveis críticas que podem ser estabelecidas mas ele explicita tem um trecho específico sobre essa questão da fisionômica e da da frenologia mostrando os problemas metodológicos e unilaterais dessas concebidas como dessas questões concebidas como ciências na época dele que podem ser transportadas analogamente para essa compreensão que você estabeleceu aqui agora da ciência como método ser estabelecida como verdade isso ele está problematizando lá então o sentido especulativo do Hegel de tentar estabelecer a filosofia como ciência majoritária é nesse sentido de produzir um processo de dissolução contínua dos saberes que não permita cair em uma determinada forma ali só isso que eu queria colocar Olha valeu Alberto eu passo a palavra a Cecília no sentido em que a Cecília foi visada Cecília satisfeita ou não Cecília está mutada se for esse o caso que ela está falando É que eu sempre uso o celular e às vezes ele demora um pouco para voltar às páginas eu estava lendo o bate-papo Não sim Eu não sei se eu concordo eu não sei se eu estou sendo muito defasada mas eu tento concordar com o Hegel eu assim particularmente eu só encontro as minhas respostas mesmo na filosofia quando você extrapola o âmbito científico e você você vai você tem que buscar na filosofia para você ter um entendimento mais ter uma interpretação melhor e dar significado para as suas vivências sabe inclusive acadêmicos essa totalidade eu acho que é o que Alberto está falando sabe mas aí aí quando o dogmatismo chega na filosofia aí complica né que tem bastante né é exatamente mas aí você vai para onde você vai para Nietzsche mas vocês já viram como é tão engraçado bem eu vou já apontando deixa-me só perguntar vocês eu vou deixar gravar a gente vai ficando são já 9h40 portanto é de boa mas eu queria destacar esse lado que se percebe eu ouço de toda a gente eu tenho um amigo italiano que partilha comigo que ele não quer fazer carreira académica porque o que ele vê na academia não é excelência ele não vê na academia excelência o que ele vê na academia é ranking e e isto pronto essa crítica está aqui aparece faz parte do espetáculo a academia é um espetáculo no seu próprio seu próprio sentido até é um espetáculo tem lá o espetáculo ela se põe a si porque ela de fato é que sabe e os caras que lá estão a que sabem mas depois a gente vai lá ver as pessoas que sabem dizem que sabem são as pessoas que bem que parece que não estão a saber há uma tanta confusão que está a acontecer o espetáculo é tão bagunçado o espetáculo está tão bagunçado que eu posso ter um papel que diz que eu sou muito bom porque a Universidade X está a dizer mas depois eu só digo merda desculpem eu vou dizer a palavra porque quando abo a boca é como se eu estivesse a cagar mas depois a gente vai ouvir porque o cara tem lá rótulo da Universidade realmente o espetáculo é esta tecnicalidade toda que a gente está a ver bem vocês estão de fato muito em sintonia o Alberto botou aí nem vou comentar sobre a academia em risco claro sinceramente e eu ouvindo isso eu quando eu li isso eu achei ótimo porque em cima tinha decepcionar é um prazer eu não pude deixar de associar perfeito o Alberto depois de uma dessas tens de comentar porque não podes porque foste tu que escolheste esse nome então eu vou te passar a palavra até o Alberto olha aí não a escolha do subtítulo para o projeto do canal que surge surge justamente por conta dessa provocação mas assim cara não vou nem entrar no mérito da da academia porque às vezes sei lá alguém pode escutar de fora pode dizer assim ah o cara está proferindo esse discurso porque ele não está inserido hegemonicamente na academia a gente sabe que isso existe o cara tem coisa boa na academia também a gente não vai fazer isso tem coisa boa a questão que eu quero dizer é o seguinte a gente está falando institucionalmente a gente está falando da instituição tem muita gente boa a questão que eu quero dizer é o seguinte tem muita gente que profere um discurso entre aspas que explicita os problemas da academia e a minha intenção a fazer isso nunca é jogar a academia fora e dizer que não serve não é essa questão mas explicitar determinados problemas mas tem muita gente que profere esse tipo de discurso de explicitar determinados problemas até entrar na academia e ocupar uma cadeira lá entende e aí a partir do momento que eu ocupo a cadeira lá você pode ser um problema afinal da cadeira e aí eu não quero esse cara que fica profetando discurso para dar margem e interpretação mas assim a academia tem inúmeros problemas a gente sabe disso eu reitero tudo que foi falado aqui apesar de ter qualidades e ter utilidades muito imprescindíveis para a sociedade independentemente dos seus problemas mas é muito excludente é formalista é piega é ranquista é ranquista eu gosto quando eu vou perguntar a academia deixa eu só dizer eu fui tentar todos os problemas de qualquer sociedade humana eu fui tentar publicar um artigo mas eu acho que ela tem certas especificidades da própria academia também eu fui tentar publicar um artigo tu acha que é do treinador também? posso dizer desculpem eu só dizer o meu é curto eu fui tentar publicar um artigo e mando um email bem simpático perguntar posso publicar aí o meu artigo tem este resumo eu estou a dizer exatamente o artigo que está a dizer e a pessoa diz-me assim ei massa o teu tema é super interessante claro que podes publicar aqui quando tu tiveres o título de doutor e eu fico ora foda-se então de fato vocês estão a perceber mal o objeto me parece o cara concedeu que o objeto é esse o objeto é o ranking e não a qualidade ponto não que o meu artigo tivesse grande qualidade isso nunca estará em questão não é isso mas de fato para mim me parece que a academia tem tipo estas a academia é maravilhosa nas coisas que foi maravilhosa mas a academia tem assim uns pontos secos que o cara fica oi poxa o Alberto botou aquilo que me diz melhor do que eu digo é a academia é uma máquina eu passo a palavra a vocês desculpem eu ter tirado a palavra eu fui muito rude me desculpo já Filipe Alberto acha que também é doutrinadora também academia diz, diz a Filipe desculpa sim eu estou perguntando o Alberto o que ele acha se a academia também é doutrinadora será pronto olha aí Alberto olha aí acho que tudo pode ser tornado doutrinador como o Jorge ressaltou a academia está circunscrita na sociedade ela tem problemas que são inerentemente provenientes da sociedade também de certos vícios sociais espetacularizantes só que dependendo da academia ela tem problemas muito particulares muito próprios dela também dependendo da localização de como se constitui a institucionalidade naquele local e aí já é outro tipo de problema da formação das instituições demandada certas certas digamos assim certas certas preferências ou certas certas metas a serem atendidas dentro daquele determinado âmbito que promove um certo tipo de demarcação também e distanciamento enfim mas acho que toda coisa tudo pode ser doutrinador até a própria filosofia a filosofia pode se tornar uma dogmática a questão é o uso como você usa isso é só isso vocês sabem que tem um comentário cínico a respeito de Kuhn porque ele dizia que a revolução científica é feita pela quebra de paradigmas aí o que quebra um paradigma entra em crise e estabelece um novo paradigma não é isso? Kuhn não é isso aí vem um comentarista cínico que diz o seguinte que o paradigma só é quebrado quando morrem todos os pesquisadores que detinham aquele paradigma com a morte dele porque o pesquisador de peito aberto é muito raro ele está sempre circunscrito naqueles conhecimentos o ser humano é normal o ser humano quer a certeza quer a segurança então ele está dentro daquele daquele território que ele conhece que ele se sente bem aí o outro diz assim essa coisa de saia do ciclo de segurança se você sair do ciclo de segurança vai ver os corpos que estão no Everest de pessoas que tentaram sair da sua área de conforto eu só ia dizer mais uma coisa que é é rápido não sei se vocês estão acompanhando ontem teve uma sessão fabulosa com o João Pedro Stedley que é o líder do MST no Brasil e aí é uma coisa terrível porque os os grileiros que estão são os deputados que estão ali estão querendo detonar o movimento MST que é espetacular o movimento então o que é que eles fizeram eles trouxeram casos que acontecem nos acampamentos de pessoas de brigas e não sei o que e trouxeram depoimentos dessas pessoas para dizer olha está vendo o movimento é uma porcaria e aí João Pedro Stedley disse assim olha os problemas existem isso é natural isso é natural do ser humano e aí o outro disse não é natural mas claro que é natural essa guarda de território essa tentativa de dominar o outro o sobrepoder isso é natural do ser humano cara agora se você não concorda com isso tá bom mas é natural essa coisa do jogo de poder então você não pode tomar o sistema inteiro a partir de casos isolados como é o caso que a gente tá fazendo na academia tem muita gente que faz isso na academia e tem muita gente que tem peito aberto que entende a ciência e a pesquisa como cavar sei lá uma arqueologia um monumento arqueológico e ir descobrindo as coisas e se surpreender eu acho que falta um pouquinho de surpresa na academia as pessoas estão sempre pisando nos mesmos territórios acho que isso é normal acho que isso é natural toda a sociedade de demanda vai ter isso não tem tem muito Jorge tanto quanto puto foi tanto tanto pegar eu não peguei o nome do cara porque é uma pessoa que eu desconheço de fato o nome não acendeu nenhuma luz mas pronto perdi o nome mas o resto acho que peguei é muito legal estás a dizer se a pessoa é uma crítica que a gente possa fazer à academia é essa ficam presas certas ideias mesmo quando essas ideias já não têm sustentação pronto o Jorge botou o que o nome da pessoa é João Pedro Stedila Stedila ele é um líder antigo porque eu moro o MST nasceu ali em 85 e eles influenciaram a Constituinte de 88 etc você tem você tem essa essa fala dele que eu pensei em ver mas eu não pude ontem está no Youtube se você procurar está no Youtube já vou despertar o vídeo Jorge tipo específico durou 8 horas eu acho nós já temos 7 eu ouvi um almoço ontem lá uma feijoada no MST e até essa as pessoas iam se juntar lá para ver e lá nessa sessão ele mencionou uma deputada estadual daqui de Pernambuco em quem eu votei que é a Rosa Amorim ele fez assim a Rosa que nasceu no acampamento do MST e tal e eu acho ela fabulosa e aí ela é uma personagem muito jovem ainda e está crescendo é eu votei nela também é foi isso eu vou eu vou entrar aqui é muito fácil deixar muito fácil está tudo lá bem eu estava bem aja Jorge pelo presente manda o link porque eu de fato encontrava mesmo uma pessoa que nem sabe o nome sei lá qual é mas o que tu mandaste para mim vai ser bom e o Filipe desculpa eu tirar a voz Filipe Maré sim eu estava dizendo eu estava escutando Jorge é sobre a pessoa do MST e a gente tinha acabado de falar sobre a academia como ela tem os seus problemas e a minha preocupação exatamente é essa coisa de dessa espécie de domesticação assim sabe a academia acaba sendo domesticada pelo pelos partidos sabe querendo ou não a gente a gente vê isso os partidos acabam assim exercendo esse monopólio essa influência de usar as academias usar até própria a crítica né a teoria crítica para seu benefício essa coisa de capitalismo por exemplo que tem sido discutido atualmente e ele é ele está sendo domesticado pela pelos partidos políticos que estão ganhando com o próprio capitalismo quer dizer a crítica a crítica agora não está conseguindo mais fazer uma crítica ao capitalismo porque ele ela mesma está sendo domesticada entendeu está sendo calada para não incomodar aquilo que está gerando que está gerando economia do estado está fazendo o estado capitalizar se entendeu explorar mais as massas e poder manter o o seu poder né sobre manter a sua hegemonia né sobre as pessoas entendeu então eu acho que a mesma coisa está acontecendo hoje em dia a gente vê que a gente não consegue mais a gente dá um passo e meio a gente abraça um certo partido mesmo sendo ele sendo né né fácil em suas práticas assim a gente entendeu mesmo vendo os erros né dele a gente não só porque a gente se solidariza com ele a gente tem essa empatia a gente tem essa simpatia por essa entendeu por essa ideologia política a gente esquece de tudo ela nem critica ele entendeu isso 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 é a mesma coisa né eu acho entendeu essa 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 inteligência tecnicista né que acaba reprimindo reprimindo os valores mais subjetivos isso isso eu acho que é uma preocupação né é uma é uma forma mais cruel assim de neurose né não sei como explicar isso mas acho que a gente precisa né repensar mais essa nossa posição né e tá sendo tá sendo ameaçada né pela 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 pelo pelo político né né os partidos então tu identificaste foi uma usando a palavra do Alberto falou de uma cooptação do pensamento académico por parte dos partidos que depois usam isso contra não é usam isso na sua batalha política fazendo um jogo contra que de fato não faz jus àquilo que devia ser o pensamento académico peguei direito sim eu sei é eu acho que isso tá acontecendo né não só as massas que tão sendo usadas como como produto de manobra mas a própria é a própria crítica né é a própria finalidade acadêmica tá sendo usada né pra esses fins assim sabe tá sofrendo essa domesticação domesticação é uma palavra muito importante uma palavra muito forte domesticação porque é uma palavra a gente agora não tá conseguindo mais criticar nada sabe assim que a gente tá vendo que essa aqui entendeu mesmo que esse partido aqui tá me dando de comer tá me dando não sei o que entendeu mas aqui tá errado feio deixa eu criticar sabe a gente perdoa a gente usa uma linguagem bonita assim aquela coisa assim tá não sei o que Felipe nada a dizer eu tenho que concordar que é o fato que se está a passar eu vou passar às nossas colegas aqui eu vou pensar no Jorge primeiro porque tem lá a dissertação dele para fazer mas a Cecília depois e o Alberto que eu sei que estão super 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 corridos vocês que comentário vejam o que o Felipe disse eu concordo com o Felipe de fato acontece assim uma bagunça a maneira que mais pessoas se submetem a certos pensamentos é uma coisa que não faz uso àquilo que devia ser a missão mais mais específica daquilo que a gente entende um pensamento académico bora manter uma imparcialidade de fato a gente quer o que a gente quer é a verdade ah eu estava completamente ruim ah eu sou tão estúpido um aluno do primeiro do primeiro grau entendia isto e aí poxa a minha carreira toda foi investida nisto que merda olha gente eu falhei mas isso não acontece a gente pelo menos não vê isso acontecer que merda eu fiz cagada forte mas a gente devia louvar isto mas não é isto que a gente louva a gente o espetáculo não é este o espetáculo é o cara estava certo desde o início eu já sabia não era o que eu tinha dito eu até vejo isso na linguagem das pessoas precisamente como eu disse não não foi como disse porque a gente foi ver a gravação não foi isso que tu disseste da primeira vez o que tu agora estás a fazer é uma reavaliação do que tu disseste mas é assim que deve ser mas a gente não deve estar a tentar dizer que foi isso que a gente disse desde o início a gente desde o início a gente não sabia o que a gente estava a dizer a gente foi descobrindo à medida que a gente foi a dizer pelo menos esta é a minha visão acho que me falta um pouco no meu entender falta um pouco de honestidade mesmo mas sim uma honestidade pessoal muito íntima não é? não há mais ninguém a avaliar senão nós é de fato ei de fato não 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 eu não estava a entender muito massa isso que tu disseste valeu que livre valeu valeu isso porque tu tiveste a dizer para mim é de fato é bom ter isso em mente sim valeu mas o Jorge Cecília Alberto Fred vocês e vocês eu vou falar assim logo de imediato porque eu vou ter que sair agora sabe meu limite era às 10 hoje sabe então eu queria deixar aqui um abraço para todos e é sempre muito assim importante mesmo e interessante as nossas discussões ajuda muito a entender me ajuda muito a entender sabe então essas leituras coletivas são muito interessantes esse outro top da universidade realmente é bastante complexo tem muita coisa para você ter uma visão de conjunto da universidade a gente teria que se debruçar mesmo né mas bem legal a gente ter essa visão crítica né então eu vou deixar aqui um abraço para todos tá tá bom até a próxima classe Cecília abraço só uma coisinha Jorge você já vai defender a tese hoje é? não 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 ah tá o João pediu para a gente prorrogar para setembro ah tá parabéns Jorge parabéns mas avisa para a gente se for possível se for público aberto ao público eu quero ver é sempre aberto ao público é mas tu queres tu queres mesmo Jorge que a gente esteja lá se quiseres a gente está é? tu convidas tu fazes o convite podes fazê-lo todo bonito como tu gostares mas a gente vai lá só tens é que convidar é o espetáculo né isso tu vais botar o espetáculo tu és o MC o Master of Ceremony e a gente vai se tu convidares o convite for bom eu vou lá estar beleza massa olha que massa um abraço até mais Cecília até mais Cecília até mais pronto gente eu vou já começando a perguntar podemos parar de gravar-te isso seria pronto para menos pouparia que eu já fico assim público fica pronto o Alberto botou que sim Felipe posso parar de gravar? pode pronto o Alberto já está a dizer que precisa de ir Jorge posso parar de gravar? pronto Alberto vai abraço sim e Fred podemos parar de gravar? dou-lhe uma duas três pronto vou parar de gravar